O NET é gay, vocês não sabem não, mas o NET é gay. Fala jovens, tudo bom? Net House na área, Clay Play Plus na área e Chumbo, o dono, o CEO da Unique. Gente, esse aqui para quem acompanhou o meu último vídeo, a última live que eu fiz com o Clay, anunciei para vocês esse projeto novo que eu estou trazendo aqui para o canal. É o NETCAST, a gente pode mudar se vocês quiserem, NETCAST House, PODNET, mas a princípio é NETCAST. É um podcast que a gente tem chamado aí como PODTube, que é um podcast lá para o formato do YouTube, que é a gente batendo um papo, fazendo aquela resenha, mas postando isso, que a galera gosta não só de ouvir, mas de ver também. Então, eu, NETCAST, apresento aqui o meu amigo Clayton, Clayton, por favor, fala rede social, fala canal, fala tudo. E aí, rapaziada, eu sou o Clayton, no canal Clay Play Plus, me seguem lá no YouTube e também no Instagram. Boa, é isso aí. O Clay é meu parceirão, está me ajudando muito aqui nesse projeto e não estar dando certo, não daria certo se ele não estivesse com a gente aqui agora. Ele é o cara que já manjava disso aqui, eu estou há duas semanas trabalhando informações e estão me trazendo para o canal. Espero que vocês gostem, já deixa o like, se inscreve e segue no Instagram. E agora tem ele, o nosso entrevistado, o nosso CEO da Unique. Por favor, Chumbo, manda. Prazer, Anderson Aro, mais conhecido como Chumbo, da NASA. Tá, galera? A gente veio aqui com esse novo projeto do NET, para introduzir um novo segmento para ele e tal. Vamos ver como vai acontecer a nossa conversa. Galera, estou nervoso pra caramba, ser entrevistado pelo NETFLIX. Estamos, estamos. Quem não está? Vamos deixar rolar esse papinho nosso aí. Ó. Segue a gente lá, o Unique Underline Aro no Instagram, tá? E o Unique no Facebook. E ó, esse NASA, esse NETFLIX, a gente vai falar tudo isso. Isso aqui é resenha para dar com pau mesmo, isso aqui vai longe, tá? Esse NASA que ele fala, que eu vou perguntar para ele, e esse FLIX que ele fala, vocês vão saber. Primeiro, a pergunta é o seguinte. Quem que é o Chumbo? Da onde que você veio? Da onde surgiu o Unique? Eu quero que você conte um pouquinho dessa história para nós. Na realidade, sempre gostei de moto, mas nem tudo na vida é na época que a gente quer. Ou pode, né? E praticamente só depois de velho que eu fui realizar alguns sonhos. Velho assim, 35 anos, 32 anos. É, tive moto a vida inteira. Sempre mexi com carro, mas o sonho era estar em oficina de moto. E algumas pessoas não acreditaram nisso na época. Chamei alguns amigos e tal, mas porra, Chumbo, será? Não sei, porra, não dá dinheiro, não é isso. Cara, a gente tem que fazer por gostar. O resultado é consequência. Tá, e foi acontecendo devagarinho. Me juntei com um amigo meu, a gente começou a brincar de moto grande. Começamos a brincar na Track Day. E assim foi evoluindo, foi acontecendo. Através de uma moto que eu criei para mim, alguns amigos quiseram que eu fizesse a deles. Porra, foi um processo e tal. Aí a gente brincou um pouquinho no Superbike, um período público bem diferente. Passou um certo tempo, já sempre tendo scooter, lógico. Comprei uma N-Max para mim. Uma N-Max vermelhinha, que foi onde tudo fez acontecer a Unique que vocês conhecem. Não a Unique de antigamente, que a gente mexia com carro. Foi onde vocês conheceram a Unique. Fiz a N-Max vermelhinha, comecei a me socializar com o pessoal para dar umas voltinhas de moto. E daí, desencadeou isso. Um amigo veio e falou, porra, Xumbo, faz a minha. Porra, como que você fez? E começou a acontecer tudo bem lentamente, bem devagarinho. Nem eu acreditei que ia se tornar essa potência que é hoje. É mesmo, né? Mas não foi assim, tipo, na maldade, sem querer prejudicar ninguém. É tudo super natural. Tento ao máximo ajudar as pessoas. Porra, e esse sou eu, cara. Eu gosto do que eu faço. Xumbo, quantos anos... Aí você pode falar para a gente, tá? Quantos anos de superbike? Quantos anos você tem de moto-velocidade? O cara que vem da moto-velocidade e vem para scooter tem um conceito diferente, né? Totalmente... Quatro anos. Quatro anos de superbike, que é ano para caramba. E quando você fala quatro anos, você viajou o Brasil fazendo superbike? Não o Brasil todo, foram alguns circuitos. Mas é competição real mesmo. É, mas quando você trabalha... Tipo, eu tinha um serviço, eu tinha um trabalho. Então você não consegue se deslocar para todo segmento. Tem gente que vive disso. Por que você não consegue se deslocar? Porque é a grana que é muito cara? Na realidade, o investimento, se você não tiver patrocínio, ele é diferenciado, ele é pesado, tá? Você tem que ter um patrocínio. Imagina que você tem um emprego formal, CLT, de repente você tem que ir para a Goiânia. Você não consegue, às vezes, pegar quinta, sexta, sábado e domingo. Aí você participa de circuitos que é mais próximo de São Paulo. Que você consegue uma acessibilidade para ele. E o cara que entra, Chumbo, ele entra com patrocínio ou é tudo do bolso? Meia, 50-50. Metade, existe os dois lados. Tem pessoas que abdicam a vida por isso. O cara modificou a vida dele. Teve pais que pediram conta de emprego e acreditaram no filho. No caso, seria você. O cara mudou a vida dele para fazer a vida do filho andar. Ou a própria pessoa mesmo. Aí tem que existir um patrocínio. A pessoa, por conta mesmo, no Brasil, são bem poucos. E aí é um setor bem complicado também, né? É diferente, é diferente. Mas isso é muito legal que ele... É um outro mundo, certo? É um outro mundo, mas internamente você se sente muito bem. Porque é um desafio, não é com o piloto adversário. Se você e você mesmo. Ali na pista, né? E o legal, porque querendo ou não, não tem a regra. É um autódromo, é tudo fechado, tem... N regras, só tem regra. Exatamente. Ali é coisa legal. E as regras dificultam até. Só existe regra. Se você tem um problema familiar, a sua cabeça não está legal, você não consegue evoluir naquele dia. Você tem que ir desligado, você tem que ir à parte da tua vida, você tem que estar bem... Cara, hoje, se eu quiser entrar nisso, eu tenho que ter uma moto... Eu quero, por lazer, fazer o Moto Velocidade, ou o Superbike, qualquer coisa que seja. Eu tenho que estar com uma grana e tenho que estar com uma moto. A gente fala em torno do quê? Que moto e que grana? Hoje, na realidade, é muito... Existe uma flexibilidade muito grande em relação a lá atrás. Hoje, existem categorias novas que você consegue se manter, como uma categoria 300 da R3. R3. Super acessível, uma R3 não custa um absurdo, você consegue comprar uma, você precisa ter total equipamento. E você precisa manter, no caso, a sua moto. Ou você contrata uma equipe para manter a sua moto, ou você mesmo tem que ter um mecânico particular, ou um carro de transporte, porque hoje em dia existem empresas que só vivem disso. Por mais que ninguém, às vezes, conhece esse meio, a pessoa só vive disso. É uma porta fechada, uma mecânica fechada, que ele chega... A sua moto, você só vê ela na corrida. Ela nem com você fica. Porque tem todo o fiscal para ver se... É, na realidade, existe um mecânico que cuida dessa moto, que ele faz todo o acerto dessa moto. Tem todo o protocolo que ele tem que seguir da confederação. Você é só o condutor, você é só o piloto. Caramba. E o negócio é rigoroso. É rigoroso. Se você passar uma informação errada para o mecânico, é prejudicial a você e não a ele. Eu estou falando isso porque eu pude participar uma vez, você me apresentou lá esse mundo, e eu achei o negócio realmente... Não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. As motos ficam numa sala trancada. A gente conseguiu... É que nem no caso você entrou no parque fechado. Por que o parque fechado? Porque foram aqueles pilotos que conseguiram pode... As primeiras qualificações. Primeiro, segundo, terceiro. Então aquelas motos já no grid, elas estão em parque fechado. Para quê? Não sofrer nenhuma alteração. Entendeu? Cara, eu conheço pouco da moto velocidade, mas eu conheço um cara que é muito evidente. Eu sigo ele no YouTube, no Instagram, que é o Faustino, o Diego Faustino. Você chegou a correr com ele ou ter contato com ele? Chegou a correr na minha... Eu tenho contato. Sério, e o cara é monstro nas pistas mesmo. O cara é muito bom. O cara, inclusive, ele é do Paraná, é de Londrina. De Londrina. Se eu não me engano. De Londrina. Ele é absurdo. Ele, porra, o cara toca legal. O cara é forte. Porque hoje ele é o cara novo e eu sei que ele aposentou. Certo? Ele não está mais correndo federado assim. Um cara... A carreira é curta ou ele que escolheu, porque eu sei que ele é tricampeão? Então, na realidade, é aquilo que a gente conversou. Só para ter uma ideia mesmo, né? No caso, a parada do Faustino, o porquê ele parou ao certo, eu não sei. Mas eu digo de referência. Normalmente a idade dele, a galera segue mais. Na situação, às vezes, existe. Não estou falando, no caso, ele. Porra, o cara tomou um susto. O cara está construindo uma família dele. Como vários pilotos de MotoGP mesmo. O próprio Casey Stoner. O cara, porra... Não me conhece? Ele decidiu ser pai. Casou. Aposentou. Parou. Abandonou. A cabeça... Ele abandonou. Não, não quero mais isso para a minha vida. Você está entendendo? Por quê? Você só... É riscos. Não, é. Muitos pilotos, até de Fórmula 1, por exemplo, pegando até lá atrás o Hermes Fittipaldi. Quando ele foi campeão a primeira vez, ele foi campeão, o primeiro brasileiro que ganhou o tal, ele queria abandonar. Porque ele falava, meu, eu corria com bombas do meu lado aqui. O tanque de combustível ficava aqui do lado dele. Qualquer choquinho do lado, o carro explodia. Era uma bomba. Você andava em... O... Aquele que queimou, como que ele chama lá? Ou que se queimou? Que ele é da... Caramba, Nick Lauda. Nick Lauda. Nick Lauda, ele, porra, ele é uma prova viva que o negócio era pesado antigamente. É, é perigoso. E MotoGP é mais ainda, né? Hoje existe um equipamento de segurança de altíssima qualidade. Hoje é outro mundo, né? Hoje é outro mundo. Não, é... Cara, mas assim, vamos falar... Se for falar em valores, o cara tem que estar com uma moeda pra poder entrar nesse meio, certo? Uma R3, uma pessoa normal hoje consegue manter. Uma R3 hoje, uma nova na loja, custa lá seus 25 mil, 27 mil reais. Eu vou falar que é 27 mil reais. Sim. Com essa moto, mas ele tem que, pra ele entrar... Na realidade, pra essa moto ela ser introduzida no superbike ou qualquer situação, você tem que transformar essa moto, você tem que modificar. Principalmente em nível de segurança e até custo-benefício. A moto não há necessidade de ter farol, não há necessidade de ter N acessórios que vem numa moto de rua. Então ela é modificada pra um circuito. Pô, sem querer bater ou substituir aquela carenagem. Uma R3 hoje, Xungo, ela chega, um original de fábrica, ela chega no seu 190, 190, 195, ela chega. Não, de 200 praticamente. Então, vamos falar que ela chega a 200, é o original. Se você tem uma do superbike, é modificada de certa forma, ela tem modificação. Então, na realidade, essas motos, elas sofrem modificações, mas às vezes elas não vão atingir velocidade maior de final, e sim mais agilidade até essa velocidade. Ah, entendeu. Você tá entendendo? Porque a categoria dela já é travada, ela não é projetada pra ultrapassar... Mas isso é por conta do R3 Club ou, tipo assim, as mil cilindradas, as 60 cilindradas também? Todas as motos requerem isso. Tem que ter um número, um limite de cavalaria, de cilindrada, tem isso aí. Então, existe os acertos e existe... Mas aí vai da equipe. Vai da equipe. Vai da equipe. Na realidade, assim, existe regra. Existe regra. Você não pode passar daqui. Se você chegar até aqui, mas tem equipe que consegue chegar no limite e tem equipe que não consegue. Por falta de habilidade, talvez. Por falta de recurso. De recurso. É disso que eu tô falando. Ou seja, vai entrar o dinheiro, né? Vai entrar o dinheiro. Por falta de recurso. Porque hoje você pode ter umas 600 com valor de 3 mil. Chumbo. Quatro anos, né? Quatro anos nesse mundo. E é um mundo, assim, adrenalina pura durante quatro anos. Teve algum acidente que te fez falar, caramba, machuquei, tem que repensar. Vários sustos. Vários sustos. Acidente mesmo. Não, vários sustos. Queda já houve. Queda é normal. Queda é normal, mas... Macacão. Sim, sim. Mas vários sustos. Quebrar nada não aconteceu. Em autódromo, não. Manda. Mano, a gente vai ter que pausar pra baixar um pouquinho a porta. Porque a luz já tá aqui no pescoço, nem que a pouco tá na cara, mano. Beleza. Vamos baixar ali? Só baixa só um pouquinho, só. Fechou. Não sei se... Aí, aí. Aí, fechou. Mas agora escureceu, mas bateu. Ô, Chumbo, então, queda nunca teve. Assim, de quebrar, quebrar perna, quebrar... Autoestrada. Não, não. Dentro de pista. Não, não. Dentro das pistas, não. Não. E prejuízo com moto. Puta, esse prejuízo aqui não tava no orçamento, ferrou. Ah, toda... Acontece. Na realidade, assim, toda... Deve ser uma... Deve ser uma emoção na hora que corre e na hora que... Sim, mas é muito divertido que nem você até chega. É um aprendizado diário. Né? Um aprendizado diário. Todo final de semana... Todo final de semana, mas assim... E você só... É muito louco que você só tem noção do quanto você gasta quando você para. Sério? Porque você... Porque você... Te deu tanto prazer aquilo que você já perdeu noção. É, mas assim, você pega... Porra, preciso comprar um tênis, certo? Você esquece do tênis. Preciso comprar... Você esquece de tudo. O foco é aquilo, né? O foco é o mano. Igual quando a gente vai fazer uma modificação. Eu faço uma modificação. Dane-se o resto. Eu quero mexer na minha moto. O foco é aquilo. O manete de freio da NASA, um macacão, um capacete, uma bota. Você tá entendendo? Às vezes você não compra um tênis de um valor mediano e você compra uma bota de dois pau. Dois pau e meio. Essa comparação é muito real. Mas só que você tem que avaliar que é a sua vida ali. Exatamente. Você tá entendendo? Já viu um grave acidente na sua frente ou na corrida que você tava? Já teve? Vários. Você corria com qual cilindradas? 600. Puta, cara. 600. Inclusive, eu lembro... Não sei se é a única moto que você teve 600. Eu lembro dela. 600 era ela. Que é a Z6. A Z6. Meu Deus. Aquela moto ali. Pelo amor de Deus. E a sua... Eu lembro, Xumbo, que você tava com ela parada ali. Eu quero que você conte essa história que você corria com ela. Parou de correr. Ela ficou ali. Eu lembro que você gastou uma moeda pra deixar ela firme mesmo de corrida. E depois você vendeu, né? É. Na realidade, eu vendi pela tabela. Porque querendo ou não, todo mundo quando decide... Foi a Unique que gerou essa venda. Porque ela começou a ficar o quê? Parada. Que nem hoje você chega e fala... Pô, Xumbo, vamos no final de semana em tal lugar? Às vezes você não consegue. Imagina, ter uma moto desse nível parada. Às vezes com uma scooter você já não consegue usar todo domingo. Porque você tem regras da sua vida. Então a moto ela ficou, vai, um período de oito meses, nove meses parada. Tá. E até tinha perguntado, eu acabei esquecendo de continuar. É... Acidente grave na pista que você tava. Não. Ou colega seu que você conhece e você nunca presenciou. Não, mas você presenciando, teve isso? Foi na nossa frente, na minha frente. E coisa grave, coisa de porra. Perdeu um dedo. N situações, é. N situações. Isso, isso, isso pode acontecer. Em qualquer momento eu tô correndo. Isso, em qualquer momento. Porque é muito louco. Aquele, é o que eu te falo. O desafio é entre você e você mesmo. É, você testando o seu limite sempre, né? Não tem como, entendeu? Então... Cada curva é... E quanto mais... Não é só... A cabeça tem que estar preparada pra... A idade influencia muito. O seu poder aquisitivo influencia. Por quê? Porra, eu sou uma pessoa que se eu me machucar... Eu não vou sofrer tanto. Mas imagina você precisar daquele salário redondinho. Você já tem uma cabeça de atuar lá. Você não consegue entrar igual uma molecada de 18, 20 anos, 15... Ô, Xumbo, e você trabalhava e corria? Ou quando você decidiu correr, só corria e o trabalho ficou pra trás? Trabalhava. Tinha que trabalhar, tinha que conceder aos dois. É, até pra financiar. É, não tem como. Teve vários amigos que na época me ajudou. É, mas que andava com um veículo que não era nem nosso, era da própria pessoa. Então era muito legal. Mas, porra, é bem diferente. Ó, eu fui no R3. A gente foi num campeonato lá que tava o Rangel até, né? E aí, eu fiquei maravilhado com aquilo. Nunca tinha ido, né? Do jeito que os caras... O contra-esterço, aquela jogada de traseira que dá, eu fiquei maravilhado com aquilo. Então, eu ficava ali eufórico. Você pegou ali o final de reta ali? Peguei o final, que dá uma curva do S. Que o cara sai da moto, ele põe um pé no chão, a moto faz isso. Eu falei, cara, a moto tá dando street, tá dando RL, não é possível. Ali é tenso. Eu vi aquilo e falei, e o chumbo me proporcionou naquele momento que eu nunca tinha, nunca pensei em viver. Hoje, o cara que quer entrar, ele entra por hobby ou ele, sei lá, não sei quantos que tem numa... Eu lembro que era gente pra caramba, tinha mais de 30 motos ali. A R3 é uma categoria bem disputada, né? Ela ficou bem... Alguém tem retorno financeiro daquilo? Cara, fala aqui... São poucos? São poucos. Principalmente, alguém tem retorno... Que dá pra viver do dinheiro? Puta, cara, é muito louco. Depende do patrocínio. É? Envolve... É uma história bem complexa. Envolve o patrocínio. Se não tiver o patrocínio, é do seu bolso pro seu prazer. É o seu lazer. 90% hoje ali é do bolso. E patrocínio. Caraca. E patrocínio. Que gera um dinheiro do caramba, né? Gera um dinheiro do caramba. Ali realmente é... Mas assim, é um esporte caro, né? No Brasil é meio complicado, né? Mas é o... Assim, caro que eu falo, não é barato. Não é uma coisa que dá pra manter ali e tudo. É assim, é que cada ano tá modificando demais. Que nem você vê, o Faustino, ele veio numa época que, porra, ele só foi crescente. A dele é 1.600? Se eu não me engano, ele correu nas duas. Meu, eu vi os vídeos do cara. As últimas eram 1.000. Era ele e o Eric Granado, né? Os dois topo de linha. Porra, sério, cara? É, os dois topo de linha. Não é. E era o mundo que você vivia com eles ali, né? Você viu os caras ali, tinha uma pista, você... Sim, mas às vezes você não consegue sempre conversar com todo mundo. É um... Não, é. Vocês estavam no mesmo ambiente ali, né? É, naquele dia que eu fui lá no R3, eu vi o Paulinho Superbike. Paulinho, né? Porra, você vê o cara no YouTube, você vê o cara preparando as motões, você vê o cara na sua frente, você fala... Cara, meu... Você gata o próprio Paulinho mesmo. Hoje ele só faz o quê? Ele vive a função dele, a mecânica dele é voltada a isso. Como de várias pessoas. Muitas pessoas que nem tinham essa profissão, porra, eles se dedicaram, criaram, hoje são proprietários de oficina, muito orgulho de vários. Sim. Aí, então, mudaram a vida dele do nada e hoje o cara tem uma oficina de motos, super premium, super top e vive só fazendo isso. Que você fala, porra, é fácil? Não é fácil, meu. O cara tem que realizar o sonho alheio. A sua moto tá na mão da pessoa. Pior que é, né? Quatro anos, né? Decidiu parar, por quê? Nete, foi N situações, cara. Primeiramente, financeiro envolvido demais. Já não... Não tem como, é, não tem como. Família. Financeiro envolve demais. Né? E a loja, ela começou a tomar uma proporção diferenciada. Então, você tem que ser... Você já tinha loja? Na realidade, ela já tava acontecendo. Não tava criada como um scooter, mas ela já existia. E era aqui, já? Era aqui. E já era aqui? Já era aqui. Tá, porque eu lembro que, no dia que nós fomos lá, você parecia o político ali, você parecia o presidente, todo mundo te conhece. Só uma conversa, né? Eu parecia todo mundo. Eu falo, você conhece esse cara? Conheço. Cara, conhecia todo mundo. Então, no meio, e no meio, assim, e não só naquele... Quando a gente vai fazer um passeio de moto, os caras de speed, do nada, o chumbo vai lá, sai do nosso grupo ali, ah, o cara me chamou aí. Aí vai lá, porra, é tudo envolvidaço com esses caras. É, porque é muito legal, porque não é só de lá. É uma grande história, que nem você pega, pô, track day era maravilhoso. Você não precisa disputar nada. Track day é um ambiente... Gostoso. É gostoso. Ali você tem um ensinamento absurdo. Tá. Você tá entendendo? E nessa linha, aí você sai de uma moto speed, de alta cilindrada, high performance, e vai pra uma scooter. Eu acho que você foi direto pra uma N-Max. Foi pra uma N-Max. Primeiramente, o que que o amigo seu do Superbike, das altas, das velocidades aí, das 60... A chapa a cabeça do cara, né? O que que o cara falou? Esse cara é louco. Mas só que no início, ainda, como N pessoas, como você mesmo, tinha duas motos. Não é que simplesmente, então, tinha duas motos. Que tem amigo meu que tem Big Trail, Speed, Scooter, o cara tem um... Não, eu acho que hoje é a maioria, a maioria tem. Então, assim, na época, o início tinha duas motos. Não era uma única. Mas hoje o chumbo é Scooter. Hoje o chumbo é Scooter. Então, e aquele seu amigo lá atrás? O cara julga até hoje. O cara, o cara, o cara, dá uma cortada na relação, porque agora, pô, ele der Scooter, meu, não dá... O falar que não dá é mentira, tá? É. Existe, existe, né? Existe, existe. Isso daí é geral, né? São públicos... Não mistura 100%. Não é. Honda Fan no farol, o cara tiver com mistura e já quer tirar você, imagina uma alta cilindrada. Não mistura 100%. E na realidade, assim, ainda não é que não mistura. Quando você sai do meio, que dá um... Agora sim, ô, chumbo, você, do nada, apareceu com uma Scooter. Você chegou a ver algum conteúdo de Scooter no YouTube para decidir ir para uma Scooter? Da onde que veio essa vontade de ter uma Scooter? Que hoje você é um apaixonante e um apaixonado por uma Scooter. Na realidade, eu já tive Scooters antes de tudo isso acontecer. Ah, você já tinha? Eu já tive, tive uma Honda League, fiz uma Honda League para mim top demais. Foi onde lá atrás, conheci várias pessoas, que nem o Edson Enchida, que hoje está fora do país. A gente participou... Não conheço, tá? Não conheço. Não conhece? Então, ele é do Honda. Ele que fundou, se eu não me engano, um clube da Honda aí. Ah, o da Honda mesmo, né? Honda Scooter Brasil. Isso, é ele. HHSB. É, é ele mesmo. É ele que foi um dos fundadores. A gente se encontrava num bar da Lapa. As Honda League mexidinha era minha e a dele, mais uma. Mas isso aí nós estamos falando em que ano? 2012. 2012. 2012. Você já tinha parado de correr? Ainda corria, ainda esporadicamente? Nem tinha começado. Ah, você nem tinha começado. Nem tinha começado. Ah, então quando você começou, então, na Superbike? 2013, 2013 e 2014. Ah, então você ficou até, vai, 17, 18? É, deu uns três anos, mais ou menos. Três anos e pouquinho. Aham. Tá. E aí você saiu da... Saiu... Aí você não conhecia a N-Max ainda. A N-Max, ela veio em 2016. Isso. A gente já foi procurar saber dela e falou, vou comprar essa motinho aqui. É, a N-Max, na realidade, teve dois amigos meus, inclusive um é o Leandro, que está aqui hoje com a gente. Sim. Salve para o Leandro, viu, Leandro? Ele é o do Instagram hoje, né? Sim. Ele é o que toma conta das redes sociais aqui da Unique, tá, Leandro? Salve para você, irmão. Então, na realidade, ele e um amigo nosso comprou uma N-Max branca, lançamento. Foram na concessionária e pré-reserve igual a gente nas X-Max. Chegaram lá, um pegou num dia, o outro no outro, foi onde eu andei a primeira vez na N-Max. Achei top pra caramba, mas naquele ano, naquela data, era impossível para mim. Era inacessível. Porque você estava na Superbike. Na realidade, eu estava numa situação de vida diferente, né? Até mesmo quando eu estava brincando de moto grande e não estava numa condição financeira legal. Entendeu? Está entendendo? Estava até vivendo momentaneamente de uma situaçãozinha dessa. Não, é, você vê, mundo louco, né? É, então... Cara, isso é uma coisa interessante, né? Você, o prazer é tão grande que você acaba esquecendo que pesam bastante financeiramente e você se entrega. Sim. Aí, às vezes, eu não falo que é tarde, né? Eu acho que nunca é tarde para você mudar de uma situação para outra. Mas, é que é bem drástico, né? Eu tive moto grande, eu tive uma moto muito grande, que era, né? Para a gente aqui, é uma Hornet. E o cara fala assim, como assim? Você sai de uma Hornet e entra para uma motinha dessa? Porque hoje a gente é conhecido como uma motinha. Ah, aquela motinha sua. E hoje ainda tem a X-Max, né? E antes era a N-Max. Isso porque era a N-Max. Era menor ainda. E aí saído para uma N-Max, mas ali quando você partiu para a N-Max, já veio o sentimento, pô, isso aqui é o que eu quero, eu quero ficar com isso aqui. Já partiu para você já ver? Quando apareceu a oportunidade de comprar entre uma PCX ou uma N-Max, eu tinha... Estava louco para pegar uma N-Max. Louco, louco. E estava esperando quando lançaram a Preta. Aí fui... A Preta foi em 2017. É, tem. Porque não tinha ainda nisso. Tentei pegar a Preta. Era branca, a vermelha, a Brilha. Olha só aí a cinza fosca. É, corre para cá, corre para lá. Uma hora chego e falei, meu, na boa, me entrega qual que tem. Aí foi onde aconteceu a vermelha. E a vermelhinha é aquela que você ia com a... Com o alemão. Sim. Ele veio para o rastro com a gente, que tinha aquele adesivinho ali, ó. Sim. Não é, então... A vermelha fosca, né? Não, então, mas a gente se conheceu, foi ali na época do Anhembi. Puta, que era top. Que era um monte ali, mano. Que eu ia lá com o chumbo, o chumbo ia conhecer todo mundo. Exatamente. O chumbo conseguiu... Na verdade, o chumbo que conseguiu... Que a gente conseguisse entrar com a tenda, que ele conhecia aquele... Não, a tenda a gente tinha. Não, eu digo assim, porque até então... Mas depois aí ele começou, o movimento começou a crescer. É, na verdade foi o Bauer. O Bauer que conseguiu o contato do cara, envolveu a Unique. Pô, beleza, aí veio o SP. Não, então, mas foi o Bruno. Mas foi o primeiro Bruno. Foi o primeiro Bruno. Foi do Bruno, isso? Eu achava que era do Bauer. Não, não. Na verdade, assim, foram... Eu esqueci o nome daquele cara com a cabeça branca. Foi tudo junto. Mas na realidade, quem começou, assim, a nossa entrada lá foi através do... Do Bruno. Porque pra mim, o que eu penso? O chumbo é o exemplo de que esse mundo de scooter, ele realmente traz prazer. Porque falar que uma scooter é melhor que uma ZX-6 é até estranho. São prazeres diferentes. O prazer que eu sinto na scooter hoje é de poder andar tranquilo, sem ser assaltado, sem ser aquele cara avisado e sem fazer loucura, né? Eu tenho essa visão, só que eu também tenho outra coisa que ela traz mais união. Não sei se vocês têm esse sentimento. Quantos grupos... Mas aqui eu sinto mais... Assim, lógico, tem aquelas pessoas que falam, né? A minha é melhor que a sua, tal, tal, tal. Aqui não. Aqui pelo menos a gente consegue deixar mais equalizado. Não, e eu vou até fazer um comentário que ele me falou, os caras me falam uma vez. Na verdade, hoje você... Eu duvido que você tenha um grupo voltado de ZX-6, pros caras saírem. Ah, vamos sair lá, que nem a gente sai. Eu quero ver juntar sem ZX-6. Não, não é. Não, na real... Moto tem. Eu quero ver juntar. Sim. Olha a vibe do cara que é scooterista lá. Não, opa, passeio, lazer, tranquilidade, diversão, entretenimento. Eu não estou desmerecendo aqui as altas. É que eu penso que quando eu tive, eu tive esse problema, falei, meu, era o meu sonho ter, não quero ter mais, porque, cara, eu tenho medo de sair na rua, de fazer uma bosta, ou então de alguém me assaltar. E eu entrei nas scooters. E você me falou uma coisa assim, Nete, eu tenho as minhas ZX-6, os caras, vamos lá pro São Engraçado. Aqui no São Engraçado eu dou o quê? Uns 70? 70 km, mais ou menos? Fazia aí em 15, 20 minutos. Qual a graça, Nete, que eu tenho de pegar uma moto, acelerar os caras pra trás, outros pra frente, e eu sozinho, e eu cheguei lá. Qual é a graça de ter um rolê que você vai sozinho, volta sozinho e a turma se encontra no local? Então, a escuta era totalmente diferente. Aí eu lembro que, Nete, você pode envenenar a sua moto, a sua tá aí, a sua minha tá aqui, a gente vai chegar junto, você tá só ali, eu tô te vendo ainda. Porque as motos, elas se envenenam aqui com os kits, mas não é anos-luz que nem uma uma Z6 contra, sei lá, qualquer outra moto mais inferior, de alta cilindrada. Enrolar o cabo, ninguém fica no comboio ali, não tem aquele sentimento, aquele prazer, né? E eu sei que você, quando mudou, já veio com você sentimento. Eu não sei se você, tava dentro de você, você adquiriu isso. Pra mim, eu adquiri, eu adquiri. É, até quando eu conheci vocês através do alemão, aí eu falei assim pro alemão, eu falei, porra, mano, vocês têm que valorizar demais esse grupo. Aí ele falou, vocês não entendiam isso. Aí ele falou assim, por que chumbo? Eu falei, no grupo, se cada um tiver uma moto, acaba. Você sempre falou isso. Sabe? Porque é regra. E hoje o grupo? Então, acabou. Se parar pra analisar, acabou. O nosso grupo raiz, que tá lá, o outro tá lá, tá? Mas ninguém conversa, ninguém nunca mais saiu de um alemão. Você pega porque as pessoas, que nem eu, tive uma regressão. Eu tava em moto top, eu fui pra uma motinha normal. Teve pessoas que estão na progressão, o cara sonha ainda com aquilo. Você não pode tirar o sonho dele. Ele acha que aquilo é da hora. Então, pra ele, se naquilo é legal, você tem que respeitar teu amigo. Você tá entendendo? Na verdade, você sempre respeitou, mas você sempre avisou. Senhores, vocês podem trocar de moto. O grupo vai acabar. Vai acabar. O grupo acabou. O nosso grupo raiz lá atrás acabou. Mas é porque é experiência de vida. Você chega, você fala, porra, quando você andava com os caras de motão, era legal? Era. Mas é muita disputa, principalmente disso. O dinheiro sempre falou na frente. É. Hoje eu vejo que tem na scooter. Sempre tem. Na scooter existe. Mas é muito pequeno comparado com esse mundo. E até falando de lá atrás, quando a gente se encontrou, que foi pelo alemão. O alemão, ele falou uma vez, eu lembro daquela carretinha que você põe as bebidas ali e tal. Você tem as carretinhas. É, você mesmo. Ele tá aqui atrás do seu batidor, galera. Ele não quer aparecer. Não quer aparecer. Aparece aqui agora. Nossa. Essa lupa aí, vamos pensar que vai fazer exame aí. A gente acabou de falar. Se o grupo acabou, apareceu um de lá. É, apareceu um. Mas enfim. O alemão falou assim, meu, vamos fazer, vamos conhecer a loja do cara. Cara, e a gente que faz, que a gente faz vídeo, pessoal, a gente fica meio preocupado de ter interesseiros de não querer só amizade e querer só o que você quer vender pra ele ali. E isso é normal, isso é natural. E eu falei, pô, mas o cara tá chamando pra quê? Eu nem conheço o cara, pô. Vamos lá, a loja do cara é da hora. Eu lembro de uma foto que tinha uma carretinha. O Nick, eu falei, quem é esse cara? Mas até então, um dia a gente vai lá. Aí eu fiz minha primeira viagem. Eu tô contando a história agora de como foi o chumbo, né? Depois eu vou contar a versão dele. E aí a gente foi pra uma viagem, encontrei os caras. E aí veio o chumbo já, né? Nunca tinha visto. A gente foi pra uma praia chovendo lá em Ubatuba. Praia de Santa Rita, Uba Chuva. Os caras foram. O chumbo nem conhecia a galera direito, mas foi. E chegou lá. Conta a história aí, chumbo. Acho que até só a sua perspectiva do encontro da minha, porque... Não, foi muito louco. Eu era uma referência que eu sou um cara zoeiro, né? Na verdade, eu tinha conhecido uma vez na Casa do Alemão o Miska e o Léo. Ponto. Ponto, o resto era a foto. Pô, esse cara é tal. Esse é fulano, esse é ciclano, né? E todo mundo. Tipo, a gente indo pra lá, vamos encontrar o Net House e ele vai encontrar com a gente. Quem é o Net House? Porra, brother. Na boa, mano. Sei lá, que é essa... É, é bem assim mesmo. Não, é, normal. Aí a gente lá na praia, puta, dia de índio, só chuva, chegamos lá. Passou um tempo, chegou o Net House. Do nada, vim do Rio, vim do Rio de Janeiro. Eu tava em Angra. Eu tava em Angra. Não, foi essa aí que você fez. Foi essa que eu fiz sozinho, a primeira vez. Aí eu falei, eu peguei uma semana. Eu peguei a vara de uma semana pra ir sozinho. Amanhã não quis ir, eu falei, eu vou. Não quis pegar férias, eu vou. Aí eu falei, puta, cara, sozinho aqui. Tem um sol do caramba, top. Mas sozinho, assim, a esposa é ruim também, você tá sozinho. Do nada, os caras falam, estou indo pra onde? Já tendo pra Iguatuba. E é meio caminho dado ali de Angra, né? Cheguei lá na chuva, encontrei os caras. Conta aí, termina aí. Aí chegou lá, tal. Eu lembro até hoje, porque ele chegou praticamente na hora que a gente tava indo embora. É. Você chegou na hora que a gente tava indo embora. Não, não. Eu cheguei quando você tava chegando também. É. Foi quando a gente chegou. Você tava chegando, eu cheguei junto atrás. Enfrentamos toda a chuva ali na praia. Enfim. Aí se conhecemos, tal. Ficamos numa barraquinha. Top pra caramba. Pô, o Bauer já caiu de costa. Vixe. O bar caiu de vermelho. Tem vídeo no canal. Tem vídeo. Tem vídeo. O Bauer caiu de costa. Pô, chegamos. Ficamos um período lá. Vambora, vambora. Tá, então. Subimos na motoquinha. Capada de chuva na frente da casa dos outros. Né? Ainda eu falei, puta. Eu vou me fudendo nesse lugar, tá ligado? Isso é tudo de motoca. Tudo de N-Max. O N-Max, é. Ainda ele chegou e falou, porra, é o N-Max 2018 aqui? Quero ver no Melinha. Né? Que ele identificou pela cor. Saiu lá da praia, paramos no posto de gasolina e ele e a câmera. E eu e a câmera. Batendo de frente. Se matando pra fazer aquela porra funcionar. Você tá entendendo? Puta, é verdade. É verdade. Se matando pra fazer funcionar. Pera aí, pessoal. Não vamos embora. É, deixa eu resolver aqui. Eu nem conhecia. O áudio tava fudido. Eu nem conhecia a figura. Porra, eu tava tão cheio, derretendo dentro da capa, eu deitei no chão do posto. Fiquei deitado assim, olhando pra ele e falei, porra, Netflix. Caraca, velho. Não, eu lembro. Então, tá aí que surgiu. É, aí saiu. Da onde saiu o Netflix? Aí eu tava lá, tava ensopado e aí o chumbo, eu tava embaçando que eu tava tentando fazer a câmera. Puta, é verdade. Tentando fazer a câmera funcionar e eu queria mexer nela aqui e não conseguia fazer funcionar. As GoPro da vida, né? As GoPro que a gente, ela tem qualidade, mas não tem qualidade só que não. Aí, do nada, os caras, ô chumbo, vai, levanta aí. E ele falou, ah, tô esperando aqui o Netflix. Mano, todo mundo achou o bico, velho. E daí que surgiu, então. O Gui apareceu aqui, primeiramente, o Gui tá filmando, essa câmera tá filmando? O Gui tava com a gente. O Gui tava, o Perninha tava. O Gui, ele tá no bastidor. Do nada, ele apareceu aqui, ele chegou aqui. E aí, o chumbo falou assim, ah, tô esperando aqui o tal do Netflix. Mano, todo mundo achou. Tá gravando aí, Gui? Tá gravando? Só pra ter certeza. Tá ficando, tá gravando. Aparece aqui, dá um oi aqui na câmera, por favor. Se apresenta aí, ó. Se apresenta aí, galera. Quem é você, rapaz? Apareceu do nada aqui. Quem é você? O Gui. Isso, ele é o Gui, o Perninha, o Grilo. O Perneta. É o Perneta falando. Então, o chumbo tem mania de colocar pelo de todo mundo. Então, é o Perninha. E nesse dia, o chumbo falou, pô, vou esperar o tal do Netflix. Acho que nem sabia que era o NetHouse. Ele esperou o Netflix ali. Eu falei, pô, esse cara é engraçado, velho. O cara é hilário. O cara é engraçado. Já acabou comigo ali, né? Aí, já ficou ali. Aí, a gente, logo em seguida, eu vim aqui na loja, né? Sim. Deixei minha moto aqui pra fazer personalização. E aí... E foi aquela sua primeira animação branca. A branca com a roda vermelha. A roda vermelha. Eu falei, Limão, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu nem tinha contato com o chumbo. Limão, não faz nada não, cara. Não, não, é só pra revisar isso aqui que eu vou fazer um videozinho pra ter conteúdo no canal. Não, não, beleza. Eu falei, com o chumbo aqui. Eu falei, cara, eu tô querendo gravar no dia pra fazer uma inauguração. Eu falei, ah, então espera. Espera que ela vai mexer na moto. Aí, quando eu cheguei, tava na tenda, mexendo em pneu, em roda, pintaram roda, personalizaram a inteira. Foi uma surpresa pra mim. Uma surpresa muito boa. E aí, eu vim na loja e eu falei, caramba, velho, que loja é essa? Porque toda... A gente gosta de moto. E qualquer coisa que... Você vai numa loja de um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. Aqueles equipamentos de ponta. Você fala, que loja? Você vai na Fast Shop hoje. Patrocina nós, Fast. Você vê lá aquele home títer pra você sentar na sala e falar, caraca, é isso aqui que eu quero pra minha... Pra minha... Você já se projeta comprando aquilo. Aí, eu vim aqui e falei, pô, que loja é essa, cara? Tudo arrumadinho. E não é porque você tá gravando, não. Só bate aqui, desculpa. Suca. Aqui, ó. Não é porque tá arrumadinho que a gente tá gravando. Qualquer hora que você vir nessa loja... É um padrão, Nick. É mentira minha, cara? Qualquer hora que você vir nessa loja, você vai ter esse conteúdo aqui, ó. Tudo arrumadinho. Parece, no Japão, que lá as gôndolas é todo com rótulo na mesma medida. Pode ver, ó. Tudo certinho. Não pode estar... Exatamente. Essa loja SM conquistou. E aí, comecei a gravar vídeo falando disso aqui pra trazer a galera. E hoje... Não, e isso nós estamos falando de 2017. Foi? 7 pra 18. 7 pra 18. Porque tem três anos, né, que a gente se conhece. 7 pra 18. 7 pra 18. Que ainda... O mundo escúter ainda não tinha explodido. Ele tava começando a explodir ali. Tava começando, é. A N Max que começou a fazer tudo esse burburinho. Porque a PCX existe desde 2011. Sitcom. Sitcom, 2011. Ó, muito tempo. Foi muito tempo. É que aí... A lead. Existe um monopólio, né? De ter só a Honda. É. A Sitcom, ela vendia muito, mas era muito cara, né? Perto de uma 150. Quando veio a N Max, o que aconteceu? Começou a ter os vlogs. Começou a ter muito vlog. E querendo ou não, as pessoas às vezes não entendem, mas assim, hoje o que vende hoje é YouTube. É internet. É Instagram. É rede social. É isso. Que querendo ou não, é uma propaganda mais barata. E mais real. Mais real. Não existe um protocolo. Exatamente. Não existe um script, uma pauta. Exatamente. Vamos falar disso. Você grava. E o que a Yamaha fez? Não vai dar outro soca aí não, hein? Deixa o script. Desculpa, gente. É amador. Somos amador. Eu sou amador, né? O Cleiton não, mas eu sou amador. Todo mundo aqui. Porra. Somos amadores. 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 Aí o que acontece? Começou os vlogs. Começou os vlogs. Foi. Foi bem verdade. Começou. Começou. O Piero tinha... É o que eu assistia, né? Piero com a PCX dele, que quando eu comecei também a ver essa coisa de... É, a PCX foi boa. É. Começou com a PCX, eu falei, pô, aí eu comprei a NMAX. Não comecei a gravar e eu tive a vontade de gravar. Mudei pra sitcom, aí vi pra NMAX e aí conheci a loja, que é a primeira NMAX que eu tive, que foi quando eu trouxe aqui. E eu falei, cara, que mundo, cara, que mundo é esse? E aí, cara, vamos combinar que depois disso, meio que explodiu, que hoje é uma potência que se vende muito mais, infinitamente mais hoje do que há dois anos atrás, um ano atrás. E esse número só cresce. Exatamente. E aí, Xombo, falando desse segmento de escuta que você entrou, quais são as escutas que você teve a partir da primeira NMAX que você teve? Você teve NMAX, depois você foi pra quê? Hoje você tem o quê? Tive a NMAX vermelha, depois tive uma PCX, na sequência uma PCX azul. Azulzinha, que é a rodinha laranja, é, florescente, florescente. É, amarela. É, amarela linda, que é aquela corzinha que tá ali, eu lembro. Sim, na mesma época eu tava com a PCX, tive uma outra NMAX branca, foi aquela branquinha que a gente mexeu, né, daquela NMAX branca, fui pra PCX. A branca rosa. É, a branca rosa. A branca rosa. Foi pra PCX nova, 2019. Isso, pra esporte. A primeira de São Paulo, né? A primeira, a primeira PCX de São Paulo, que eu lembro que você comprou na pré-venda em dezembro. Em dezembro, e não entregava, e aí foi pegar em março, abril. Sempre, bruta. Foi março, abril que você foi pegar a sua. E você falava, Nete, o tempo que for que vai demorar, eu sou o primeiro. Porque eu lembro que você falou direto com os caras, que você é influente pra caramba, e veio a moto, e eu falei, caramba, que que é isso, cara? Que moto é essa? E eu falo pra todo mundo. Tipo, ela tem N delayzinhos, mas cara, essa motinha... Agora, ô Xumbo, NMAX e PCX, né? Não vou nem falar da sua atual. Qual ponto positivo, ponto negativo? Cita pra gente alguns aí. Positivo e negativo. PCX, que foi a primeira que você teve? Cara, a PCX é uma motinha que ela conquistou o mercado. Não tem nem o que falar dela. É uma motinha... E ronda é ronda, né? É, eu acho que assim, o acabamento dela é fenomenal. Acabamento ronda. Você pega o motor ronda fora, porra, ele parece uma... Dá pra você deixar em exposição. Não é porque ele fica escondido, ele é bem acabado. Você olha certas peças, o tratamento ronda é top. Entendeu? Mas só que hoje fica inviável o que eu falo, pró e contra. Que nem quando qualquer cliente me pergunta. Poxa, ô Xumbo, vai, uma XMAX ou uma Downtown? Pró e contra. A gente tem que avaliar aquele momento. Você tem que se achar na moto. Então, e os contras da PCX? Tem os prós, acabamento... Na realidade, contra da PCX é seguro. Não tem como... Seguro ronda, ele sempre dá uma cutucada. Por mais que a gente... E as peças são mais caras também, né? Seguro ronda é mais caro, as peças são um pouco diferenciadas o valor. E hoje ela é uma moto que é diferente de uma NMAX. Potência é diferente, arranque, torque... É inferior? É inferior. A ronda é inferior. É, mas enfim, não é que são ruins. Não. Só é, tem menos potência. Não é que é ruim. São detalhes. É que nem eu... Eu saí de uma NMAX e fui pra uma PCX. Você tá entendendo? Então você fala... Pô, você prefere qual? É o que eu falo pra todo mundo. Quando eu tive a PCX 18, eu achava ela fenomenal. Da hora. Fiz ela andar um pouquinho, ela já me satisfazia. Tá entendendo? Aí fui pra uma NMAX. Pô, a NMAX é um outro mundo. Uma rodinha um pouco menor. Parece que a NMAX dá pra você brincar mais. Você enfeitar mais. Tá entendendo? Ela é... Parece um leguinha. Então você vai brincando com ela. Um seguro mais acessível. Uma moto com a ABS dianteira e traseira. Não é. A NMAX quando veio pro Brasil, ela revolucionou. Deu uma bela mudada no mercado. Porque já veio com a ABS com dois canais. Ela fez o plano lá de... O seguro. Ela queria... Você conseguia fazer o seguro. Pela Mafri. Pela Mafri. Acho que era R$800. R$700. R$700. Eu lembro disso. Então era muito acessível o preço. E ela tinha que ser diferencial pra poder ganhar mercado. Tinha que ter uma melhor. Por isso que a concorrência é boa, né? Quando vem a concorrência, quem ganha é só. Quem ganha é o consumidor. Exatamente. Justamente. E isso a gente tá falando... E essa sua branca é aquela que deu o BO quando a gente foi pro Guarujá. Ela mesmo. Que eu tenho vergonha de falar porque que eu... Eu tenho vergonha, gente, de falar porque que eu não arrumei aquilo. Porque era um parafuso. Era um parafuso. O parafuso soltou e eu chamei o guincho da Porto porque eu não sabia mexer. A gente viu que era um parafuso, era só apertar porque ele... Nível de Nutella. Aí eu falei, cara, tudo bem, pode ser, mas e se não for? Sim. Pô, se o chumbo estiver lá, ele deve uma risada na minha cara. Não, mas na realidade isso é até importante. A gente tava brincando, zoando, mas, pô, se todo mundo tivesse esse discernimento, ou não estragava o bem... Eu tava com a minha esposa, tava com a Peppa House, e se dão pau. Ou não estragava o bem, né? Foi racional. Não, é... Tem cliente que usa até explodir. Tem gente que usa até explodir. O cara tá... E outra, tem segura pra usar. Pô, esses dias aí eu tava com... A gente foi num rolezinho aí de scooter aí. De scooter não, de moto, do Tapetá, do grupo Tapetá. E o Walter, o Vadesigner, o Vadesigner tava com uma phaser e a moto dele parou. Cara, ele meteu um chicletão lá, não sei como ele fez, porque ele pegou a moto e foi embora. Pegou e foi embora. Jamais isso aconteceria comigo, jamais. Ele falou que conserta radiador com plástico, derrete o plástico e fura água. Tem gente que tem habilidade, eu não tenho nenhuma. Tem gente que gosta de mexer. E eu faço meus vídeos pra... E outra, ele tá nesse meio, né? São pessoas que já... Já entende, já tem habilidade. O cara é curioso também, que se interessa pelo tema. Mas e da NMAX? Prós e contras da NMAX? Cara, a NMAX, o único contra dela, suspensão dianteira que você consegue resolver, e uma rodinha aro 13. E resolve tudo aqui, né, Oxumbo? A gente resolve. Aqui você faz tudo, né? A suspensão aqui na Unique faz tudo, né? Exatamente. Tanto PCX, quanto NMAX, Sitcom, Downtown. Todas elas. Todos os scooters hoje daqui fabricam, hoje vocês... Sim, na verdade a gente tem molas com força progressiva pra todas, mas assim, nem pra todo cliente é necessário. Tem que olhar o cliente, se às vezes ele é muito leve, não adianta você colocar a mola na moto dele. Não precisa vender esse serviço. É, tipo Gui, né? Você tá entendendo? Então não há necessidade. Aí um cara pesado que nem eu... A gente tem que conversar, porque nem tudo que tem aqui atende todo mundo. Então às vezes a pessoa já vem com uma... Ah, porra, eu quero isso. Eu bato um papo com o cara pra ele não ficar insatisfeito. Essa é a missão, não é? Não, é. Personalizações entre PCX e NMAX. Qual é mais fácil ou menos difícil? Qual que você consegue criar mais? Eu sei que as duas são customizáveis, mas entre as duas, o que que fica... Tem mais ideia? Uma criação. Ah, eu vou olhar aqui. Tem mais situações de criar um projeto diferente. A gente, na realidade, tá falando a nível brasileiro. A NMAX ganha anos luz. Em personalização. Vocês conseguem criar muito mais do que... É, e assim, o público de PCX no Brasil não é voltado tanto pra isso. Puta, cara, você falou uma coisa importante. Você tá entendendo? Então a gente... Dificilmente você vê uma PCX customizada, né? É, você não tem que avaliar a moto. A gente tá aqui avaliando a moto. Você tem que avaliar o público. Quem compra PCX não é a... Não tem esse hábito, né? São poucos moleques. É verdade. Nunca parei pra pensar nisso. É, nunca parei pra pensar nisso. Tanto que foi um dos fatores que a Honda até hoje não fez tantas mudanças agressivas nela. Tipo, pra ela ser mais forte. Quem procura PCX é um público diferenciado. Diferente. Não, é. Rondeiro sempre rondeiro. É, não tem como, entendeu? Cara, aí de fato hoje você vê aí uma... Qualquer PCX NMAX que você vê na rua, ela tem um dedinho ali, uma rodinha pintada, um retributor diferente. Isso você consegue achar mais. Não, mas é, assim, essa diferença é brutal, porque você pega, vai, de 100 motos que vêm aqui. Meu... Isso, é essa a pergunta que eu ia te fazer. Não, não, vamos lá. 100 não, tem que ser muito mais. De 200 motos, scooters que vêm aqui hoje. É raro o cara que vem com ela sem... Uma PCX sem placa, fala, muda tudo, não teve. Somente a gente que fez por conta própria. NMAX, já não. O cara compra ela e... Já tá pensando em modificar. Comprar, ele já pensou em tudo, ele já vem aqui com o checklist e fala, eu... E ele já chega, eu quero, é assim, muda, faz. Tem outros que perguntam, que eles têm dúvidas. Ô, Chumbo, agora assim, falando em número, não sei quantas motos você recebe aqui, acho que é até importante saber, né? Porque hoje, pra mim, a Unique, ela se anda muito sozinha. Hoje, ela é uma marca... É referência. É referência nacional. Ela é referência. É. As pessoas que seguem meu canal, que vêm aqui, mandam feedback. Ela fala, cara, eu fui atendido pelo Chumbo, de tal maneira. E os caras escrevem, os caras mandam, mandam no direct lá no Instagram, falando do atendimento. Sim. Tá? Isso é uma... É o diferencial. É o diferencial. Eu falo São Paulo, mas assim, por exemplo, cliente da onde vem na Unique? Que você já recebeu aqui? Já veio de Salvador, já veio de Espírito Santo. Pilotando. Pilotando. Rio de Janeiro, puta, é normal. Aí você vê um cara que comprou a moto aqui na loja, leva a moto na carro assim, no chequeirinho lá. É até engraçado, que nem outro dia o cara chegou e falou, porra, eu moro longe, no Ipiranga. Aí pra... Caraca. É. 20 quilômetros daqui, 15 quilômetros. E o cara vem de Salvador. Pô, o cara vem de Salvador. Você lembra o nome desse cara? Marcolino. Marcolino, que eu lembro que ele marcou a gente na viagem, ele vem de Salvador. Tanto que ele vai fazer uma trip maluca aí. Mais uma? Não, mas essa é da NASA. Não, mas como não, a outra era da NASA. Por quê? Ele saiu de Salvador, passou pra cá, foi pro Serpente, foi pro Rastro. Voltou pra cá. Voltou pra cá. Isso porque ele vem de Salvador, fez revisão, foi pra toda essa trip lá do Sul, voltou, fez revisão e subiu de novo. Galera, sozinho. Acho que ele andou acho que 5 mil km, se não me engano. Sozinho. Sozinho. Ele é a moto. Que moto ele tinha? N-Max. Tem. N-Max. Ele ainda tem e vai fazer outra loucura aí. Vai fazer. De N-Max. E qual que é essa loucura? Vai pro Atacama. Puta, mano. Vamos lá. Chamo essa semana aqui, vamos ver. Pra onde esse cara vai, mano? Meu, o cara veio de Salvador. Claudião Marcolino. Claudião, salve pra você, meu nobre. Tamo junto. Eu sei que ele segue o canal, segue o Instagram. Me marcou na viagem. Quando tu tiver em São Paulo, fala pra nós. Fala pra nós que a gente vem aqui. Aqui ele veio na semana, na semana eu trabalho, aí não dá. Não dá pra fazer. É, vamos combinar. Tem que ser final de semana comigo. E vamos fazer também o podcast com ele. Brother é diferentinha. Imagina o podcast com você, meu jovem. Imagina que top, o cara falando da trip dele, os perrengues que ele passou. Isso é uma coisa legal, cara. Não, é. Isso é legal. Isso é uma coisa legal. E você vê que é interessante, né, meu, nesse mundo de escuta. Exatamente por isso. Por isso que eu falo que, querendo ou não, a galera, sei lá, tem a diferença? Tem, mas é bem mais unida por causa disso. Eu também concordo. É. A união do, 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 cara, do, do, do scooter, né? A união do scooter é diferenciada, é. É diferenciada e tem que respeitar. Tem que, ó. Tem que respeitar o escuteiro, o scooter, noturo. Adoro isso aqui, cara. Eu adoro essa mesinha aqui. Mas é, isso ele tem razão. Agora sim, chumbo, do número de motos que você... Ah, a trip dele, quando ele veio pra cá. Manda. Aí, ó. Então, a gente tá falando aqui, trajeto. Quarto trajeto, 274, primeiro trajeto, caramba. Tem um total, 7 mil, uma viagem incrível, cara. 7 mil. Alagoinhas, Bahia, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Bahia, meu rei. Cara, que top. Olha as fotos dele aqui, ó. Amanda Pagliari. Tem uma galera aqui, hein? Não, show, hein, meu. Tá famosão. Legal. Top, cara. Parabéns, você é exemplo, viu? E, chumbo, e aproveitando, você montou a Unique. Você até falou que mexia até com motos mesmo. Sim, era a moto maior. E na hora que veio o clique pra falar, vou mexer com o scooter. É muito louco porque não mistura. Sério? Não tem como. Hoje, ainda, às vezes, eu tento agradar um amigo ou outro. A gente faz um... Então, é, porque eu conheço a Unique, é só scooter. Então, né, assim, quando começou aqui, começou através da minha N-Max, da N-Max vermelhinha. Comecei a fazer a minha moto, um outro amigo pediu. Começamos, né, se socializar com isso, mas a gente mexia ainda com outros segmentos. Mexia com o carro, fazia N situações. Pra ter uma evolução de um segmento novo, é muito difícil a pessoa aceitar. Você tem que se abdicar daquele. Você tá entendendo? Então, a pessoa fala, pô, mas trabalhei a vida inteira com isso. Não dá pra fazer os dois e você tem que ir naquele que é a tendência. O que acontece hoje? Uma moto maior, quando ela entra numa oficina, ela entra não necessariamente precisando sair naquele momento. O proprietário da scooter, ele quer ela naquele momento. Entendo. Nem eu imaginava que era dessa forma. Então, a pessoa precisa ir devagarinho ter estoque. Não é que você fala, pô, hoje o cliente chega, você faz a revisão na moto dele e ele vai embora. Você faz alguma situação na moto dele e ele vai embora. Você tem estoque que talvez a concessionária não tenha. É bem diferente, porque a concessionária também, ela não é voltada pra um único segmento. O forte dela não é um serviço, é a venda. É, e a concessionária é uma multimarcas. Ela vende pra nós todos os segmentos. De A a Z, eu estou atuando com um segmento. Então, é diferente. Mesmo assim, conforme foi mudando a gama de scooters, saindo mais nova, vindo as antigas pra mim, eu tive que... Hoje eu repenso a casa. Tem que andar na frente, né? A cada segundo, sim. Todos evoluíram nesse meio. Não foi somente eu. Todo mundo se readaptou. Tá se reformulando. O próprio mecânico de scooter de alguns dias atrás, ele não pode ter aquela cabeça. Ele tá se reformulando todo dia. Se não se reformular, para. Tá. Chumbo. Agora, falando da Unique, que o próprio Clay aqui já engatou. Falando da Unique. Quando você começou, quantas motos vinham no mês? Ou, sei lá, na semana? No mês, aí. Vamos falar o número inteiro. Quantos vinham e quantos vêm hoje? Só pra a galera entender a potência que é a Unique hoje, que é a referência nacional em scooter. Porra, posso te falar que o que vinha no mês, dependendo do dia, vem no dia. Não entendi. O que vinha no mês, dependendo do dia, vem no dia. Fala em número. Quanto que vinha antes? 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 No mês. Dezoito, dezessete, hoje, às vezes no dia. E hoje você atende isso no dia? No dia. Caraca. Assim, mas eu tô te falando que eu mesmo perdi um pouco de proporção. Não é? Porque hoje a equipe, ela foi reformulada. Então hoje tem a Adriana, que é a minha esposa, que ela dá um help. Antigamente, se eu falar, vamos por um ano atrás, o próprio Fernando e o Fábio, eles tiveram uma evolução profissional absurda. Porque ninguém tinha, você quando o crescimento, ele acontece, é que eu vim de outros segmentos, né? Eu trabalhei numa multinacional. Então a gente tem uma outra cabeça, é uma outra cobrança. Então assim, o mundo é difícil aceitar a pressão. Então hoje você vê, entra várias motos, eles olham assim de uma forma que é normal. Antigamente entrava duas motos aqui, já dava tremedeira na galera. Puta cara, dá, dá. Você tá entendendo? Que nem o Fernando vai falar, meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? É, é, então... Cara, que engraçado, né? A visão dos caras, né? A gente, como cliente, esses caras são pica, né? Meus caras bons. E o cara na defensiva ali, não transparecendo isso pro cliente, né? Assim, não é? Espanta, né? Isso a gente, não só eu, como qualquer empresa, a pessoa lá absorve isso. Só que a gente cada vez vai se remodelando. Eu tô me modificando a cada minuto. Cara, que crescimento. Agora assim, do volume hoje, quantos por cento é N-Max, por exemplo? Só pra ter uma ideia. Quantos por cento é PCX? Quanto por cento é já as trezentas, as duzentas? A loja é oitenta por cento N-Max. Caraca, velho. Não tenho o que falar. Não, então, isso aí é uma boa observação, porque você vê, você olha os números lá e fala, puta, quem vende mais é PCX. Quem vende mais é PCX. Só que dentro de São Paulo, eu vejo que é N-Max, cara. Mas você não tem esse número. Não, ninguém fala, ninguém mostra esse número. Não tem, é muito por região, né? Só fala Brasil. É porque a PCX, ela vende infinitamente mais, né? Se ela vende 5 mil, a N-Max vende 2 mil. Não, vixi, nós estamos falando de 30 pra 14. No mês? Não, no ano. No ano de geral, no ano. É o dobro, então. É o dobro. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eu acho que eu entendi até os meninos mesmo, o Fernando aqui falou, não, impossível. Aí nem sei quem que pegou na hora, falou, dá uma olhada. Ele falou, porra, como assim? E aqui só vem, porque o nicho da personalização vai mais pra animais. Mas aí também entra no que o Chum falou, né? Então, e é muito engraçado isso. Então você vê que os números se conversam, né? Às vezes até eu tô em outra região. Ando em São Paulo hoje bastante através de peças, fornecedores. Porra, tô na Zona Sul. Eu vejo mais PCX, um exemplo, do que N-Max na rua. Eu vejo mais um outro público de scooter do que... Então é um pouco o nicho, não é que você falar. Ela vende mais assim. A frequência, a gente se especializou muito mais nela, não que nas outras não. Tá? Mas assim, são públicos diferentes. Público de sitcom é um. Público de Max sim é outro. Existe uma subdivisão nas scooters. E no geral, Chumbo, o público que vem na Unique, ele exige mais qualidade? Porque assim, a loja, a gente respira essa qualidade. Aí o cara é mais exigente? Pô, já que vocês mostram o que faz qualidade, eu quero, eu sou mais exigente. O cara é. Não vou falar com o cliente chato, mas ele implica mais, ele cobra mais. Vocês fazem um trabalho que já é padrão de vocês e dificilmente tem algum questionamento. Ah, isso aqui não ficou legal, refaça. Existe esse tipo de situação. O cara não gostar da personalização, que ele pediu talvez pra vocês criarem. O cara pede pra você criar e aí você fala, pô, vou criar. E o cara não gosta e de repente manda desfazer. Ah, não gostei, não quero. Não, no caso de personalização, não chegou nesse caso. Tá? Não chegou a ter esse problema. Mas a maioria das vezes, o cara vem com a proposta ou vocês criam? Ah, cara. A maior parte, que nem, já veio clientes com propostas inusitadas. Que eu tive que transparecer pra ele, que iria dar problema, né? E tem aquele que, cara, não, eu quero a si mesmo. É, aí eu vou até, a gente tem que coagir com a pessoa. Porque, meu, o cara tá batendo muito na tecla. Mas se eu fizer, vai ficar uma bosta. Você tá entendendo? Tipo, o cara vai deixar a moto dele às vezes exposta ao sol. Eu falo, pô, essa cor ela vai perdendo, né? Que nem você pega uma cor flor. Pô, você não pode chegar e pintar uma moto inteira de flor. E ela ficar exposta ao sol. Não, a moto de corrida. A moto de subsidiário. Você pega pela nossa própria moto da loja lá, a alça tá de uma cor, a roda tá de outro, o aro do painel tá de outro e foi pintado tudo no mesmo dia. Não é. A alça era amarela, ela tá quase branca. E foi usado o melhor verniz. Esse é Murrah, né? É, foi usado o protetor de UV, foi usado tudo. Mas ela vai perdendo. É que você sabe, né? Sim, hoje se a gente tiver que fazer um retoque nela, meu, desculpa, fodeu, tem que pintar tudo de novo. Certas cores, quase, é difícil um retoque ficar top. Mas, né, ali já é impossível. Tem que fazer tudo. É, ali já é impossível. É que nem, pô, o cara quer pintar uma N-Max de uma cor inusitada. Aí você tem que avaliar o cliente. Pô, tem cara que faz a motoca e ela fica guardada. Tem de tudo. Ou seja, você não vende só o serviço, você vende o conceito. É, hoje é a realidade. Que é o que o cara quer, um conceito. Meu, se você for nesse caminho, não vai ficar legal. Não, então, mas quando você fez a Unique, você fez pensando na mecânica ou também já a personalização? Ou uma acabou puxando o outro? Apareceu a oportunidade e se abraçou. Pô, Clé, foi muito louco. Não pensei em nada, mano. Aconteceu. Mano, isso que é muito louco. É o tiro certo, né? É o tiro certo, né? Não, é a verdade. Aconteceu. Assim, eu sempre fui perfeccionista. Não é. E isso a gente sabe. Isso a gente sabe. Então, quem procura, a gente, assim, já procura por uma situação diferente. Ó, até dando uma pausa, eu peguei minha moto aqui, ela tem um cheirinho, aquele cheirinho blade plug, sabe? Na minha moto, pra você ver o quanto que ela é perfeccionista. Continua. Então, assim, eu tento finalizar junto ao cliente. Tipo, tentar agradar ele de uma forma que ele nem pensaria que ele ia receber isso. É o que eu falo pra todo mundo. Pô, galera, como você gostaria de ser tratado? Então, às vezes eu também, eu falo, às vezes eu entro aqui, o Fernando já olha assim pra mim, o alemão, o Fábio e fala, pô, o que que você tem? Cara, tem dia que isso não tá legal. Eu tento não transparecer, mas assim, não tem nenhum cliente ainda na loja. Você tá entendendo? Entra um cliente, eu tenho que me modificar. Você tá entendendo? Eu tenho que rir, tenho que interagir com o cara. E o cara começa a... É, começa a acontecer tudo, na hora que eu vou ver meu problema, pá, sumiu. Você tá entendendo? Eu já tô interagindo com o cara. Porra, é muito gostoso, Clay. Aí fala, poxa, como que aconteceu? Primeiro mecânica ou primeiro personalização? Cara, foi personalização. A mecânica, ela veio posteriormente. Enquanto você foi aprendendo, foi... A gente foi aprendendo a mexer na mecânica. É, a gente teve que começar a buscar conhecimento. Você ouve a nossa voz por fora, você tá falando alto. Ah, tá. A gente teve que começar a buscar conhecimento na área, porque era uma situação nova pra gente. Tá, já existia mecânicas premium top no mercado. Eu falo que pra todo mundo é muito louco e hoje eu interajo dessa forma. Que nem chegou um cara, às vezes, com a moto aqui ou a scooter. Porra, eu fiz a scooter no fulano de tal, ficou uma bosta. Eu falo, não, brother. Às vezes, não ficou. É um acerto entre você e a moto que você tá julgando a empresa do cara. Sabe? E é diário isso aqui. Você tá entendendo? Então, você tem que ser profissional. Porra, eu não preciso falar mal de ninguém pra crescer. Passo um. Não, é só... Entendeu? Às vezes, você não precisa falar mal de ninguém. Que nesses dias, veio até um cliente que foi essa semana mesmo. Falei, porra, fiz a moto lá em tal lugar. Minha moto tá uma bosta. Eu já tive essa moto, tive aquela. Aí ele saiu dessa mecânica. Foi pra uma outra, que é igualzinho a gente. Veio falando... Na hora que ele veio falando mal de três, os próprios mecânicos que chegaram e falaram, brother, esse cara vai dar trabalho. Não, é. Algum problema tem, né, meu? Existe esse cara, ele vai dar trabalho. Conclusão. Ele deu trabalho. Sério? Ele deu trabalho. Aí, né, eu falei pra ele, brother, o problema não é as mecânicas que você passou. Em si, você e a moto. Você não se achou na moto, é mais fácil você vender a moto do que ficar com essa situação. Não. E não adianta ficar gastando dinheiro na moto. Às vezes, você faz uma scooter hoje. Cara, às vezes a pessoa vem aqui. Pô, gastar dois mil do CVT. Cara, hoje eu faço uma triagem pro cara antes de vender um parafuso pro cara. Porque a expectativa dele, às vezes, é muito gigante pelo investimento dele, Cleio. Você tá entendendo? Chama o cara lá que acabou pra minha porta. Chama o Samu aí. Mano, chega que já era, mano. Na boa, fodeu tudo, mano. Vai ser que ficar, mano. Não vai ter para... Hoje eu não vou abaixar. Chama o serralheiro aí. Você não tava no script, cara. Doeu. Beleza, vamos continuar. Vamos ver se dá um galo aí pra tatuar essa porra. Que brincadeira. Não dá nem pra usar mais o fone, porque agora vamos ficar logo aqui. Tem como fazer uma personalização aqui. Mas esse é o ponto que a gente queria chegar, né? Na verdade, tem aquele cara que tem que tomar cuidado. Que ele pode te dar um trabalho, porque assim, você quer fazer uma coisa legal, mas o cara já vem naquela puta... Ah não, é isso? Pra implicar, né? Isso hoje, eu como profissional, esquece mecânicas que existem fazendo o nosso mesmo segmento. Ou só em pintura, ou nos dois, ou só em mecânica. Quando chega um cliente aqui, falando mal da mecânica ao lado, cara, pra mim ele já tá com sinal vermelho. Me desculpa. Porque eu tenho que entender se é a mecânica ou se é o cara. 60% ou 70% é o cara e não a mecânica. E até pra ele falar mal, eu acho que ele tem que entender um pouco do que ele tá falando, né? Então, na realidade, eu já acho isso antiético. Antiético. Eu já acho isso antiético. Eu acho que ninguém precisa ficar sabendo. Começa por aí. Que nem recentemente, ninguém tem nada a ver com isso. Fui mexer no meu carro, mexi em tal lugar. Porra, comentei com os meninos e eu vou desabafando aos poucos. Porque às vezes eu cato... Vai. O Nete fala, porra Nete, eu não tô feliz com isso, mano. E eu vou tentando. Uma hora eu não aceito mais. Levei no Clay. Clay, arruma pra mim. Porra, Chumbo, por que você não vai lá reclamar? Não. Eu não vou. Não precisa, né? Eu tenho esse perfil também. Eu não vou. Se eu ver que tive um problema, eu também. Eu prefiro perder dinheiro, mas assim, eu preciso... Hoje, eu vi que fala mal, mano. Eu vi que você fazer certos debates não é viável. Que nem tem muito cliente que chega, pô, mas a moto tá na garantia. Brother, a moto é tua. Não é da Yamaha ou da Honda, não interessa a marca. Quem tem que cuidar do seu bem é você. Exato. Não, os caras vão bater, não, mas tá na garantia. Por isso que tá queimando bomba elétrica pra caramba. Por quê? Os caras querem usar, meu. Tá na garantia. Não é isso. A moto é tua, brother. Ela vai deixar você na rua. É isso aí. Você tá entendendo. Pode ser que ela não dê problema exatamente naquele período que você tá esmoendo ali. Ela pode ir na garantia e vai dar um dia depois da garantia. Aí quem se ferra é você. É, e assim, vem várias perguntas pra mim que até hoje eu não consegui responder. Pô, o cara chega ali pra mim... Por exemplo, uma pergunta inusitada que você, como é um conhecedor aí de scooter, que você fala, meu, o que esse cara tá falando? Tem gente meio surreal que chega... Manda uma, manda uma aí. Não, recentemente virou moda, né? O cara chega aqui só com a chave. Na realidade, a moto usou até... Moe, moe. O motor deu boom. Aí ele me pergunta, como que isso aconteceu? Aí a minha resposta é, nem Deus consegue responder isso. Você que tem que me contar a história da moto. Tá entendendo? Que nem você chega, porra, chumou, minha moto tá falhando. Porra, Cleio, você abastece com combustível legal, você cuida da moto. Então, você que tem que me dar um parecer. É igual você chega no médico e eu tô com dor. Porra, o médico fica olhando. Se você não trocar uma ideia com o médico, ele não consegue ter uma ação. E a gente hoje precisa dessa ação. Você tá entendendo? Então, hoje eu tô sofrendo demais isso. Você tá entendendo demais. Então, o cliente chega, na hora, pô, minha moto tá assim, calma, me conta. A gente chega num debate pra quê? Eu preciso ir no ponto. Que já não é fácil, às vezes, você achar logo de cara. Você tá entendendo? Não é... É, então você vê que... Então, você já consegue até diferenciar do cara que você vê que cuida bem. Não, isso... E o cara que esmirilha... Hoje, isso é visível. Hoje, isso é visível. Assim, a moto, ela entra, é visível. E o problema é que esses caras que esmirilham, quer que... Entra aqui, sai tudo isso. Sai zera. Sai zera, né? Então, hoje, o que que acontece? E não quer gastar, não quer pagar o trabalho. Hoje, na realidade, infelizmente, a gente teve um crescimento absurdo. Não posso negar, agradeço a Deus, agradeço a vocês, né? Que, porra, todo mundo fez parte disso. Isso aí. Não foi um, não foi dois, não foi três. Foi um conceito. Vocês são youtubers e tem hora que eu não consigo assistir vídeo. Aí você fala, porra, chumbo, porra, chumbo, por quê? Eu tô na live ontem, eu falei, chumbo na live, caramba. Aí você fala, porra, vou explicar. Eu não consigo ter esse tempo. Eu até, no outro dia, brinquei com um amigo meu. Eu falei assim, porra, cara, eu... Que nem ele fala, porra, é uma inveja branca. Brother, eu não consigo ter tempo de olhar um YouTube. Porque a sua cabeça, ela tá projetando como resolver N situações. É o dono do negócio, tem que... É o olho do dono, né? Tem que cuidar. É o olho do dono. Pra engordar o gado é só assim. Aí a empresa teve esse crescimento. E nesse crescimento, porra, tomei várias na cabeça. Toma os prejuízos, chumbo? Fudido. Exemplo? Pode dar um exemplo aqui? Motores. Você tá entendendo? A moto, ela teve um puta mal uso. O cliente chega aqui, te apresenta a chave. O cara tá, olha a estrutura, que nem vocês falaram. Porra, a estrutura é legal. É, mas ninguém sabe quantos dias eu fiquei sem dormir. Boleto cantando, investimento pesado. Se abdicando da minha vida pessoal. Pra ter aqui, a galera esquece. Tá entendendo? Vê só o momento. Então, às vezes você fala, porra, João, você pode ter aquilo. Eu posso, mas existe regra. A empresa é em primeiro lugar. Não, eu mesmo já cansei de tentar falar com ele de noite, que teoricamente acabou o expediente. Cleio, tô fechando o motor aqui. Tô ali no motor. Não, o chumbo é difícil. O cara não tem horário. A gente tem que ter um diferencial. Por quê? Hoje o time, ele precisaria ser mais complexo, maior. Cara, ele tá crescendo gradativamente em segurança, porque eu não gosto do regresso. Eu já tive vários regressos na vida, então eu não quero mais esse. Então, cada pessoa que ela é agregada aqui, porra, é uma responsabilidade pra mim. Ela continuar em progresso. Então, você fala, porra, o cara é contra ter um cara. Eu não posso demitir o cara do nada. Porque a empresa nesse mês ficou fraca. Você tem que ter o capital pra segurar a pandemia, teoricamente. Justamente, você tem que ter uma cabeça diferenciada, é onde você surta, porque você se torna o funil do sistema. É, o exemplo que nós vamos mudar, como que foi pra você a pandemia. Boa. Você tá entendendo? Que nem a pandemia pra nós, porra, me desculpa. Ela foi boa como pra vários segmentos. Não, é, exatamente. Caraca, que legal isso, cara. Como pra vários segmentos. No ramo automobilístico. No ramo que eu trabalho, a agricultura foi bom também. Então, não foi o chumbo, a Unique. Todas as mecânicas, tá? Não sou eu. Todas as mecânicas. Carro ou moto. Não interessa. Mas o que é engraçado? Porque assim, se não podia sair de casa, não usar o veículo, como que isso me reverteu? Será que é o tempo que não tinha... Porque você trabalhava, você não tinha tempo de ir na loja, na oficina, e aí teve o tempo de ir. Será que foi isso? Eu não tenho que entender. Algumas situações foram. No caso, nós, todo mundo que mexia com o moto, delivery virou full. É. Puta, delivery virou full. Delivery, meu. Gente que nunca pensou em ser delivery... Ah, é outra perspectiva. Eu já não sabia dessa. Então, delivery virou full. O cara trabalhava no Itaú, mas tinha uma N-Max. Porra, o cara começou a fazer delivery. Né. De precisão. O cara tava precisando... Pra mim, outra também. O cara tinha carro pra economizar por causa da crise. Comprar uma moto. Sim. Existiu e foi muito louco. Tinha cliente que vinha aqui todos os dias e de repente sumiu. Por que que ele sumiu? O trabalho dele não precisou mais que ele andasse com a moto. É. Então, foi muito louco. Se foram... Aqui você fala... Pô, não foi? A pandemia, ela tirou o cliente e trouxe uns que nunca vieram. Por quê? Foi um senhor que tinha uma moto por lazer. O cara foi obrigado a começar a trabalhar com a moto. Você tá entendendo? E aí usa mais, revisão. Justamente. Conhece. Porque o cara vem aqui, né? O cliente vem aqui fazer o trocão óleo. Aí ele vê aquele painel de tinta. Pô, vou mexer na minha. E aí vai vender no serviço. Vai vender no serviço. Eu vejo assim, dessa forma. Aí o crescimento da loja começou N situações modificarem aqui. Primeiramente, hoje, a defesa, cara. Eu trabalho 100% na defesa. Cada rampa tem 3, 4 câmeras filmando o que os meninos estão fazendo, os mecânicos. Por quê? A má fé, ela existe. Tá? Infelizmente, a má fé, ela existe. É muito louco. Arrepia. Até porque quando você cresce, aí vem também pessoas que quer derrubar, né? Arrepia. Isso acontece. São coisas que eu não gosto nem de ficar falando, mas porra, que nem... Assim, não vou falar toda semana. Mas uma, duas no mês dá. Que eu tento barrar. É. Pô, o cara vem aqui com a moto. Às vezes, num dia de sábado, a loja tá lotada, só colocando prisma. Tanto que você vê, de sábado é o dia que praticamente eu não posto nada. Outro dia eu comecei até a postar, porque um cliente falou, porra, você não me marcou? Não consigo marcar. É, os caras pedem, né? Mas é legal isso aí, né? Não é. O cara me não me marcou porque ele quer ser referenciado. Vocês representam o pessoal. Isso é legal. É muito louco que tem clientes que ele fala, chumbo, faz a moto. Não posta, ok? Não posta. Não quero que ninguém saiba o que tem nela. Faz, mano. Eu tenho um cliente que eu fiz a moto pra ele. Ele pediu pra não postar. Ele me mandou cem fotos da moto dele. Ele felizasso com a moto. Mas ele tinha uma rachinha pra... Não, não. Não quero nenhuma foto na web. E tem cliente que já me cobra. Eu quero a foto na web. Né? Aí, sábado... Saiu na página da Munique, né? Justamente. Sábado é um dia diverso. É um dia que, porra, pra mim, num passado foi tenso. Hoje eu tiro normal, porque eu tive que modificar até a minha cabeça. A minha modificou, a da Adriana modificou, a do Fernando. Os meninos tiveram uma... A equipe, ela teve uma evolução... Ganhou maturidade, né? Porque foram várias na trave. Pô, galera, quem não errou na boa? Não precisa mentir. Todo mundo errou. Você tá entendendo? E aquilo ia ser diferente, né? A única diferença, eu pago os erros. Não deixo o cliente na mão. Esse é o ponto. Isso é o diferencial, né? Então, desculpa, cagamos. Eu chego no cara na boa, deu merda. Perdoa, vem aqui. Sou responsável. Sabe quem trabalha assim, né? A fabricante vê celular aqui, né? Ela é assim, né? Deu ruim? Troca por um novo. Sim. E aí você ganhou o cliente ali. Exatamente. Você ganhou o cliente ali. Você não quer que dê ruim, mas se der, você tá suportado. Isso é bom. Um fato dois, antigamente eu ficava agoniado de resolver o seu problema na hora. Se eu ver que não vai dar, net, na boa, o que você quer fazer? O motor que entrou, você quer ir embora, você quer deixar. O que nós vamos fazer? Porra, chumbo, me ajuda. Não consigo. Preciso resolver com coerência. Porque todas as bolas na trave que deram, foi tentando ajudar a pessoa. Desculpa a palavra. Todas as vezes que eu me fudi, foi ajudando alguém. Foi ajudando alguém. Não teve jeito. Você tá entendendo? O cara chegou aqui com uma historinha triste pra caramba. Meu, só vou vender a moto. Preciso só fazer isso no cabeçote. Aquilo entra no teu coração. Empresa não pode ter coração. Deleza. Coração é razão. Razão. Você tá entendendo? Que nem as vezes os caras falam. Pô, tô lá, o chumbo tá de cara fechada. Não. O chumbo tá desviando daquilo que tá tentando me pegar. Então assim, chega o cliente com uma situação, porra. O cara contou uma puta história diversa pra mim. Tenho eles pra contar pra vocês. Mas não acabou. Chegar no ponto crítico. Fiz o trampo na moto da pessoa. Ainda bem que não foi a minha. Ele entregou a minha. É bonitinho. A minha fez o trampo na moto da pessoa. Pra ajudar ela. Porque ela veio com a história triste que precisava vender. Passou dias, veio aqui. Porra, meu. Meu motor tá fundido. Falei, eu te avisei. A gente só fez aquilo. Então, não. Mas você podia ter me falado que não ia durar. Não ia. Conclusão. Essa pessoa, ela ganhou o motor. O mundo é redondo. Deus cobra. Porra, boa sorte pra ele. Entendeu? Mas tem que tomar a defesa que você falou, né? Ganhou o motorzão zero. Fechou? Não, é. Se tá rodando até hoje. Se vendeu, não sei. Agora, chumbo. Felizmente, né? Tem essas má fé. Tem. Ô, chumbo. E aí veio a X-Max. Agora vamos falar da X-Max. Veio a X-Max. Você foi um dos primeiros também a ter, né? Tive a ajuda de um brother nosso. O Cezinha viu que eu tava precisando da moto. Cezinha é um cara. Salve, Cezinha. O problema, na realidade, eu comprei a moto como eles, né? A gente tem uma grande parceria junto com a Filtrin lá. Aí tentamos comprar. Aí a Yamaha, de repente, modificou todo o sistema. Não ia ser a loja que ia entregar primeiro. Foi o site. O Cleiton odeia? Que é o e-commerce da Yamaha. Se eu odeia, né? Não, aí conclusão. Eu odeia isso. Na boa, eu não acreditei nesse negócio e também não tive tempo. Porque eu falei, pô, comprei com o Cleiton. Mas na época eu fui a Yamaha. Comprei direto lá. Na hora que chegar, eu pago a moto. E acabou. E não acreditei. A moto não vinha. A moto não vinha. Aí eu trouxe já comprando peça importada pra moto. Porque é o jeito tradicional de comprar. Você vai lá na concessionária e compra, né? Inventaram esse nó de online. Então, inventaram essa situação do online. Porque as multinacionais já sabiam do que estava acontecendo fora do país. Então, eles queriam contar. Vamos produzir 100, vamos produzir 200, 500 pra realidade. Só que a gente era um público, meu, que não estava, pô, o Covid, Covid na China. A gente nem imaginava que o negócio ia chegar aqui e arrebentar todo mundo. Todo mundo cascando e de repente chegou. Chegou, chegou na Itália. E aqui estava milhão. É, milhão. Chegou não sei aonde. Carnaval bombando. Bombando, é. Entendeu? Então, a gente... Bombando. É. A gente chegou numa situação que, porra, foi novo pra todo mundo. Um amigo meu chegou com a moto. Porra, chumbo legal. E eu sou um cara que quando eu tô puto, eu não quero nem andar. A moto que é minha hoje foi test ride do bairro. Todo mundo andando naquela moto. E eu sou aqueles caras metódicos, eu não quero um risquinho, não sei o que. Eu sei disso. Você virou test ride, é verdade. Você virou. Ele virou. Bom, a moto, mas com o dono anterior. Cezinha chegou e falou, chumbo. Pega a moto, meu. Começa a mexer nela. Começa a mexer nela. Eu falei, não, Cezinha, a moto é tua. Não, já vou pegar uma outra. Beleza, ele me ajudou. Grato, Cezinha. Através de você, conseguimos mexer, desenvolver muitas situações, tá? Cezinha, salve, é nóis. Obrigado, cara. Aí, nisso que pegamos, peguei a X-Maxx. Peguei com 500 e poucos quilômetros. Muito louco. Ainda me vendeu a moto faltando bolha. Ah, a bolha tá fabricando, tá não sei aonde. Já fui pra casa faltando teco. Né? Mas assim, feliz pra caramba, Adriana. Aí você mandou mensagem. Nete, é minha. Vem andar, é tua. É nossa, vem andar. Aí eu falei, não, não, tô de boa. Até o dia que eu vim. Sim, aí o Cezinha, quando chegou com a moto, voltando nele. Porra, chumbou, dá uma volta. Valeu. Aí andou a Legon, andou o Fernando, andou todo mundo, os caras batendo o pé, fazendo cacete. Pô, merda. Mas eu falei, se a moto é minha, eu ia ficar louco. É. Beleza. Eu ia comprar pouco, cheio de macaripete. E a minha moto até hoje, tá ligado? Até hoje. É a minha moto até hoje. Tá ligado. Pô, aí a gente chegou, munificou a motoca. Puta moto. Hoje existe uma puta enquete nessa moto no Brasil. Porra, mas a moto é cara. Galera, faz conta. A moto não é cara. Você compra um bem de R$25.000, você vende ele por R$24.800 ou R$25.000. Ou até R$26.000. Você não perde, né? Não, a galera quer falar. Não, na verdade, estão vendendo com ágio, né? Sim. Então eu falo hoje. É que eles falam assim, né, Chumbou? Ah, como vai pagar R$27.000 numa moto R$350.000? R$250.000. Mas é o preço. Que nem hoje. É isso que eu não entendo até hoje. Esquece a moto. Pô, quanto custa um carro X? R$100.000. Com aqueles R$100.000, você tem uma porrada de carro pra comprar, galera. Exatamente. Você tá entendendo? Então, pô, o que que vai te atender? É uma scooter? Com R$25.000 eu posso ter uma R3. Você tem um monte de moto com R$25.000. Usada principalmente. Moto mil cilindrada, você compra com R$25.000. Exatamente. Porra, brother, o que que você precisa com essa comparação que mata, né? Ah, eu prefiro comprar uma mil cilindradas. É por isso que às vezes é até difícil você chegar e entrar em enquete. Porque é uma polêmica maluja. Bicho, o cara vive a vida dele e você segue a sua vida. Que nem tem amigo meu que é muito louco que eu não vou citar o nome. E ó que louco. O cara tá lá trampando no home office. Pô, mano, Facebook tá quieto. Caracata. E ele sabe que é pra ele, tá? Caracata, ele faz assim. Pessoal, você troca o óleo de Animax com quanto tempo? Aí começa. Ele fica rindo o dia inteiro. Ele fala chumbo. Eu tava na live ontem o cara dando essas trolagem. Ele fala chumbo, dá uma olhada. Mano, até hoje o óleo para o Brasil. Um com cinco, um com quatro. Mas se o manual falou... Pô, o manual fala tanta coisa que a galera também nem lê. Não, é. A galera nem lê. Você tá entendendo? Um fala, o telefone sem silva. Então, é muito adverso isso. Eu falo, pô, galera. Eu sei que o manual fala pra uma motoca é tua. Cuida você do teu bem. É isso que eu falo pra galera. Cuida você do teu bem. Que nem todo dia. O cliente chega aqui. Pô, não preciso vender óleo. Eu falo, você troca... Aí eu falo assim pro cara, troca o óleo onde você quiser. Mas é com esse KM. Exatamente. Não é, fala, vem trocar o óleo aqui, brother. Troca o óleo onde você quiser. Não, é. Mas cuida do que é teu. E outra, tem nego que quer seguir o manual. Não olha nem o nível da moto. Ele quer que anda 5.000 KM. Não olha nem o nível, né? Porque hoje que nem a gente chega e fala, o que faz a moto consumir óleo. Galera, é o combustível. Hoje o combustível é um vilão na nossa vida. A função do óleo no motor é uma troca de temperatura e lubrificação. Se o combustível tiver adulterado ou adverso, a troca de temperatura é constante. O que acontece com o óleo? Perde propriedade. O óleo perdendo propriedade... Amigão, tá começando a arranhar. Camisa, o anel tá começando a ficar debilitado. Aí vem o cliente, daqui 20.000 KM. Porra, chumbo, por que que acontece isso? Rebobina teus dias lá atrás e vê o que que você fez com o seu bem. Você tá entendendo? Pô, tem N-Max que às vezes chega aqui... Pô, que nem do Washington Brito, brother. Aquela N-Max é orgulho, mano. 48.000, quase 50.000. A polia era original. Aí você falava... Irmão, o que que você faz? Você vira na tua casa e você fica polinho. A polia era original? A polia. Sabe? A motoquinha dele. Porra, você... Meu, o que que é isso? Zelo. É, então. Você tá entendendo? O cara cuida, né? Zelo. O cara de 5.000 e 5.000 limpando CVT. Com dificuldade ou não. Que todo mundo sofreu. Mas ele esperou um pouquinho. Pô, mas a moto dele é redonda. A moto dele é uma moto assim da loja que ela é referência. Você cata a moto de vários clientes com 40.000, parece nova. Tem motos que com 5.000, você fala... Jesus, você não acredita que ela tá com 5.000. Parece que ela tem 200. Acabou a moto, né? Acabou a moto. Eu conheço alguns amigos que pegam a moto e destroem. Então, é... Né, Gui? Mas na realidade hoje, isso é uma situação bem maluca, né? Então você fala... Mas tem, mas tem esse cara aqui. E a pessoa que ela só... Você só não pode jogar essa bomba ou essa bronca pro fabricante, cara. É isso aí. Você é responsável pela sua moto, né? Você é responsável pelo seu bem. O carro, moto, não interessa o que você... Mas nessa que você comprou a X-Maxx, o que... Eu acho que foi a... O pulo do gato aí foi o quê? As peças. Sim. Eu lembro que você falou assim, Nete. Eu falei, mas o chumbo tá caro demais, eu não vou comprar essa moto. Você falou, Nete, você pode não querer comprar, vai ficar sem ela. Vai ficar sem a moto. Aí eu falei, meti as caras e comprei. Sim. Ô, mano, preguinho. Sim. Preguinho, salve pra você. Aí o chumbo começou a meter stage 1, stage 2. Eu falei, não, não vou... Nete, se você não comprar, você vai ficar sem. Só que o estoque que você tinha desses materiais aqui, ninguém tinha. Sim. Não sei como você... Você andou muito na frente. Então, tem os pregios que você toma de um outro que acontece, mas tem os tiros certos que... Esse foi o tiro certo, cara. A gente mesmo comprou os produtos. Chegou aqui, deu ter aqui 3, 4, 5 X-Maxx fazendo personalização. A diferença aqui da Unique foi o quê? O chumbo foi lá e comprou já no lançamento. Não, desmontou ela toda. Estudou, estudou. Estudou ela toda. Nete, tô estudando. Nete, tô fazendo escola na moto. Exato. Calma, que eu vou mexer na sua, mas deixa eu fazer escola. Deve ter perdido peça, alguma coisa ou outra. Não, querendo, na realidade, a gente... Investimento que você perdeu, no mínimo, foi um 7. Assim que você já chega, você perde logo de cara. De cara. Porque você importa a peça que não é dela. Porque fora do país, existe... A X-Maxx mesmo, ela tem 3 versões, 4 versões. Como a Kinko Downtown tem. Eu tenho peças da Downtown aí que eu trouxe... Que não encaixam nada aqui. Não serve nessa. Você tá entendendo? Não serve nessa. Lá fora vai sofrendo modificações, que aqui a gente não vive isso. A moto chega e fica. Pode ver. A N-Maxx mudou o que na mecânica? Nada. Nada. Só cor. A PCx mudou o que na mecânica? Nada. Quando chegou. A SH, nada. Então a gente vê que não existe. Lá fora não. Lá fora existe. 125, 155. E de um ano pra outro muda o variador. De um ano pra outro muda a embreagem. Aí ferra vocês aqui. Você tá entendendo? É. Na realidade, entre assim, Clay, não ferra nós aqui. Mas eu, você ou ele, quando lança uma, porra, pra você chegar e comprar a peça lá de fora, a chance de dar certo é remota. Porque tem esse... Por causa que tem esses delay, que nem manente de freio mesmo. Quando chegou da X-Maxx eu estraguei três manentes pra fazer um. Porque eu comprei um, veio errado. Comprei outro, só serviu cadeado. Comprei, eu falei, meu, virou uma mutação. E tá na moto até hoje. O dos clientes, porra, já chega uma situação certa. Mas essa é a visão, né, Chumbo? Você investiu uma grana, você não perdeu. Você investiu uma grana, né? Que tudo que você investe você tem, você vai ter um retorno a longo prazo. Ou curto, médio, longo prazo. Você investiu uma grana, perdeu alguma coisinha, mas você cortou. Você escolheu isso rapidamente, porque você andou na frente. A visão pra isso. Ainda brinquei ontem com a galera. Que nem um amigo meu chegou e falou, porra, Chumbo, você é louco? De pôr essas polias aí nas vasinhas de florzinha e tal. Falei, irmão, aquilo ali foi erro e acerto. Não serve moto nenhuma. Você tá entendendo? É variador Malossi que eu comprei pra uma Nel 125. Camba divulgando aí, né? Então, mas não serve pra nada. Malossi, patrocina o NETCAST. Patrocina o NETCAST. Patrocina nós. Patrocina nós aqui, pelo amor de Deus. As opções de equipamento melhor aqui de ponta, igual o material de vocês, então patrocina nós, Chumbo. Fiz um merchan, eu quero patrocínio. Bora. Vem pro pai. Então, aí na realidade, quando a XMAX chegou no país, pegamos ela e tinha já várias mecânicas, várias empresas falando. Eu vi que nem era eu que, como eu falo pra vocês, que eu não tenho esse tempo. Vim o Cleio, um exemplo. Chumbo, você viu que essa mecânica fez a suspa? Eu fiz calma, brother. Calma. Peraí, peraí, Chumbo. O que que é suspa, por favor? Suspensão dianteira. Esse aqui é o dialeto do Nick, tá? É o Netflix, é a peça da NASA, é a suspa. Não, os caras mandam pra mim lá no Instagram, meu, eu fiz a suspa lá na Unique. Eu acho engraçado os caras pegarem o trejeito do cara e o cara se referencia e fala, meu, e o cara quer fazer igual, né? Eu fiz a suspa. NETC, você aconselha? Eu falei, aconselho. Você é na Unique, eu aconselho. Eu já fiz minhas coisas lá e eu aconselho. Então, a gente tinha várias pessoas que já tava com o X-Max e falou, poxa, o cara lá já tá fazendo, por que você não faz? Pô, o cara lá não desmonta a frente toda, o cara desmonta, o cara não isso, o cara não aquilo. Eu falei, broda, até ir lá fazer, faz, eu tô ainda aí batendo cabeça. Por quê? A gente já tinha mexido na minha, mas tinha ficado uma bosta. Então, assim, eu não podia sair falando, já mexi, tava em teste. Então, a minha andou 3, 4 mil, não sei como não espanou a frente. Tira, põe, tira, põe, tira, põe, até acertar. Até acertar, né? Você tá entendendo por quê? Você tem um peso, Cleio. Isso ia por quanto tempo pra você fazer esses acertos e você acertar e começar? A furspa demorou 2 meses ininterrupto, direto. 2 meses? A furspa demorou um pouco mais, mas e o stage? Stage 1, 2, 3? O stage, na realidade, hoje, ele... Eu achei que foi rápido, eu não sei quanto tempo. Porque ele já é uma regra. Então, o que você fez no Minimax, você já tem uma progressão pras posteriores que vão vir. Você sabe qual que é o procedimento, só precisa acertar. Conhecimento, conhecimento. Você precisa só acertar qual o milímetro, qual o peso, qual o grama. O que eu tive que fazer, né? Que nem a X-Max chegou, usei simplesmente 5, 6 dias originais. Porque eu precisava ter um parâmetro do que eu ia fazer pra frente ou pra trás. Aí a motoca chegou, depois de uma semana mais ou menos, não tinha matéria-prima pra ela aqui. Aí consegui com o importador um rolete que não era da pesagem que eu precisava. A gente tem ferramental aqui. Eu trabalhei o rolete pra minha moto. Pra tentar chegar no peso correto pros clientes finais. Porque não tem como você ficar importando um de 17, um de 18, um de... Não tem. Aí a gente foi retrabalhando até acertar. Quando acertou, trouxemos... O chumbo. E explica pra gente o que é stage 1, o que vai no stage 1, o que vai no stage 2 e o que vai no stage 3. Na realidade, galera, eu fui obrigado até criar esses stages. É, o stage ficou legal, porque os caras usavam pra carro, né? É. O carro tubo, o carro flintake, o carro com isso... O que que era mais frustrante e pirante? Sabadão ou uma sexta-feira, cliente chegar aqui feliz da vida, com um monte de sacolinha na mão. Felizaço. Não vinha nem com a moto, ele vinha com o carro, aí depois ele trazia a moto, ele vinha cheio de sacola. Mano, comprei isso, comprei aquilo, comprei não sei o que, comprei não sei o que, aquela porra, na hora que ele me mostrava, dava um desânimo, que eu falava, aí você se fodeu. Tá tudo errado pro cara, não é pra moto, tava tudo errado pra situação. Você tá entendendo? Porque aí cai naquilo que você falou, né? Que elas são, podem ser diferentes em alguns lugares e... Não, e nem todas interagem igual, você tá entendendo? Porque às vezes você faz uma moto pra ele, a moto dele fica um foguete, e a do amigo dele que fez junto, não vai. Não vai nada. Isso daí é uma regra, então não adianta você falar, pô, tem 10 X-Max, as 10 mandam igual. Tem 20, as 20 mandam igual, pode ter o mesmo produto. Mas aí é o que o cliente tem que entender, e eu tento ajudar... O que que vai no Stage 1? No Stage 1 a gente começa inicialmente com o rolete. A gente coloca um rolete... Stage 1? É, um rolete... E o rolete ele serve pra quê? Quando você põe o Stage 1 do rolê do Stage 1, ele dá mais... Vai com Deus! Falou, irmão, te amo. Ó, queremos você aqui, viu? Aguarde, mecânico da Unique, vamos atravessar esse cara também. O que que ele pega por aí, o que que ele vê de ruim, isso é tema também. O Stage 1 hoje, né? Ele serve pra quê? O rolete é pra dar mais velocidade, mais sinal, mais arranque, o que que é o rolete? Então, na realidade hoje, vamos lá, começar o que... Qual a função do rolete no variador? Aí entra até o cliente. Porque tem cliente que já chega voltado assim pra mim. Pô, o Xumbo, eu quero colocar um rolete, vai, de tantas gramas porque eu vi num vídeo. Calma. Fala assim pro cara, o que aquela pessoa gostou talvez... Os mecânicos de YouTube. Não, talvez você não vai gostar. Mas como assim? O cara fez uma viagem pra tal lugar. Pô, o outro falou que a moto dele faz tanto por letra. Você ficou o dia inteiro com ele. Às vezes a gente senta aqui na mesinha, que é onde eu tenho que fazer a triagem, porque é onde dá bosta. Porque a expectativa de cada centavo investido... É o que ele viu lá e ele quer aquilo, né? É o que ele viu lá e ele quer na dele. Meu, a chance de ficar igual é 1%. É, então, e aí a importância de ter uma mecânica especializada. É, você tem que ter um feeling que nem, porra, se alguns mecânicos quiser ou outras empresas quiser pegar isso, meu, aqui é pra todo mundo, é igual uma praça de alimentação, não existe uma concorrência desleal. Cara, meu, você pode pegar todas as informações que você vai progredir como eu. A gente tem que buscar diariamente isso. É que você se empenha e vai atrás, né? Então, que nem hoje chegou um cliente, ele me deu até, me ligou, que senão eu ia mostrar a gravação pra vocês, ele chegou e falou assim, Chumbo, eu não acreditei, ele falou assim, você me fez por um baixar o rolete, eu não acreditei que minha moto ia andar com esse peso, debati, no dia seguinte ele me ligou, falou, Chumbo, a moto ficou uma bosta, eu fiz, brother, vem aqui, eu tenho todas as gramaturas pra te atender, mas é precoce você querer desmontar, é precoce, anda com a moto, você pode andar uma semana, duas, não, anda com a moto, se tiver que fazer um acerto, eu faço, mas anda com a moto, hoje ele ligou. Tá, agora volta, o que que é o stage 1, sabe pra que, final, arranque... O stage 1, na realidade, Net, é o passo principal do variador da scooter, é a gente mexer, poli e rolete, isso daí é um stage 1, mas pra algumas motos, o stage 1 não há necessariamente a polia, porque nem todas se pode retrabalhar a polia, uma downtown, se você retrabalha a polia, porra meu, você tá arrebentando a correia. Mas ela vai dar mais final ou vai dar mais arranque, o stage 1? Então, mas vai do que o cliente me pede. Vamos falar do stage 1 da X-Maxx. O stage 1 da X-Maxx, todo mundo que procurou e eu desenvolvi foi pra arranque. Pra arranque, stage 2, vem o quê? O stage 2, na realidade, eu fiz um trabalho em três posições na polia variadora, tá, e ele entra com a moto... Isso é spoiler pros caras aí, pros concorrentes? É, tem que pôr, se não também dá a faca e o queijo na mão, ninguém quer dar. Não, mas você já tá dando os caminhos aí, né? Já tá dando os caminhos aí, né? Já tá dando os caminhos aí, né? Tá, quer que corte ou não pode manter? Não, manda aí. Pala no gato, é pala no gato. O que que acontece? Hoje é desafio diário, tá? A gente com nós mesmos, é o que eu falo, esquece se a gente brincou de correr de mar... Stage 2 é o quê, então? Rolete... Stage 2, na realidade, vamos lá, stage 1, pra algumas motos, pra algumas, escutas, é polia e rolete. Pra outras, são só rolete. Pra outras, são só rolete. Como assim? Eu fiz o vídeo do stage 3 da minha, X-Maxx, até pra acompanhar. Vamos falar de X-Maxx. Vamos falar de X-Maxx, stage 1. Que é o que tá no hype agora, é lá no hype. Stage 1, stage 1 é rolete. Stage 2. Stage 2, você entra com uma mola de contraste, tá? E você entra com filtro, e o filtro, qual que é a função dele? Poxa, uma moto vai andar mais com filtro? Não, é um complemento do serviço que a gente tá fazendo. Tá com uma moto de 300 cilindradas, que os filtros originais, eles são um pouco... Então, stage 2 vai o filtro também? O stage 2 vai o filtro. E o 3? No stage 3, eu trabalho a polia nas três posições dela. Que esse é o acelido do bolo da Unix, certo? Isso, entendeu? Que é o que você fez na escola, que eu lembro disso, quando você falou, meu, isso aqui ninguém sabe. Ó, a galera faz assim, Nete, eu faço assim. Sim, porque na realidade... E aí esse é o segredo, precisa de cortar do vídeo, cara. É, eu perdi algumas situações, por quê? Pô, que nem às vezes vem um cliente e fala, poxa, o que tá faltando na minha moto, cara? Na realidade é assim, são ações diferentes. Nem, vamos falar, sai fora do scooter. Porra, nem toda pizzaria tem o mesmo tempero. Então você tem que procurar algo diferencial pra resolver. E aí você criou na... É, eu comprei uma ferramenta fora do país pra gente fazer alguns trabalhos diferenciados na polícia. Cara, isso é... Isso é topo. Entendeu? Porque recentemente até dancei, a ferramenta quebrou, sai correndo, fui num torneiro, amigo meu me salva, que a outra tá pra vir. Você tá entendendo? Já acelerei um cara que tá me enviando a ferramenta, essa porra não chega e você fica agoniado. Ô, Chumbo, e assim ó, eu vejo aqui, acompanho os seus stories aí, o Instagram, agora o Leandro tá fazendo esse trabalho que é super importante, porque rede social aqui, eu acho que é a tendência rede social, tá? É o marketing digital que a gente fala. E eu vejo muito XMAX aqui. Eu lembro que quando começou os stage, você tinha três kits. Sim. Tinha três kits. Então era um seu, um meu e um cara que importou lá do não sei que lugar do país. Hoje, até hoje, você já colocou quantos stage, quantos kits de performance no XMAX? Das que vieram aqui, ó, vieram aqui sem XMAX. É entre vir e enviar, mais de 50. Mais de 50. Entre vir e enviar, mais de 50. Pessoal, não é barato, tá? Não é barato, porque assim, você quer andar mais, que a galera fala assim, ah, mas se você compra moto por 26 pau e coloca um stage de mais tanto. Cara, cada um tem o seu dinheiro, cada um tem o seu gosto. Cada um gosta que faz. O pessoal bate nessa tecla, isso não desmerece o sentimento que eu tenho. Você pensa assim, parabéns, o cara vai lá comprar, gasta dinheiro com cigarro. Eu acho, pra mim, não serve. Exatamente. Mas o cara gasta dinheiro com cigarro, pra ele serve. Não gasta com bebida. Com bebida? Cada um tem uma situação diferenciada. E outra, você trabalha pra ter o seu luxo e o seu prazer. Exatamente. Quando eu falo luxo, é o que você pode comprar. O meu luxo é o que eu posso comprar. Não importa qual o valor, não é valor agregado, é o que me satisfaz. É isso que eu penso. Você trabalha pra isso. Exatamente. Exatamente. Então assim, ah, é caro? O que é caro pra você? O sonho é caro? A X-Maxx pra mim, ela é cara. Racionalmente falando, ela é cara. Pro meu sonho de ter, ela não é cara. Cabe no meu bolso, tenho uma. Muitas pessoas têm. O Clay mesmo. O Clay falou, meu, eu quero ter uma. Ah, vou esperar um pouco, porque tá cara. Aí passou, aumentou. Ah, mais um. Cara, aumentou de novo. Aí ele falou, vou comprar porque é o meu sonho. Não importa quanto que é. Exatamente. Eu lembro do Chumbo falar assim, Nete, se você não pegar essa moto agora, veio o Cezinha, me ofereceu a dele. Até o Chumbo tentou me ajudar também, falou pra comprar. Não, ele fez isso com todo mundo. Mas comigo, eu lembro ele que pegou a dele e falou, Chumbo, você não quer vender a sua pra mim? Eu tava com vergonha de falar pra ele. Chumbo, eu sei que é só material de trabalho, você quer estudar, mas cara, você não quer vender pra mim a sua? Fala o seu preço, eu quero pagar. Nete, desculpa, mas essa aqui é a minha escola, eu preciso ter, é a minha ferramenta. Foi, tá bom, Chumbo. Foi só uma brincadeira, mas vai que cola, né? Aí ele falou, o Cezinha tá aqui agora, vem pra cá, negocia com ele. Cezinha, dá pra fazer? Cara, não dá, esse preço não dá, Nete. Cara, eu tenho que ganhar o meu também, que é uma oportunidade que eu tenho, visto? Ele trabalha em vender, não dá. Aí veio o preguinho, Nete, se você não quiser agora, vai ficar sem, tá? Eu falei, Chumbo, deixa eu falar com o cara, pega o telefone do cara. É, na realidade, na hora que o preguinho chegou aqui, ele falou, pô, Chumbo, eu peguei a moto e tal, mas cara, ela veio justamente na hora que também, pra fazer a oportunidade de eu reformar meu apartamento. É isso aí, foi o que ele falou pra mim. Ele falou, cara, deu tudo errado. Você não conhece ninguém? Liguei pra ele. Aí eu falei, cebola, é agora ou nunca? Não pensa. Cebola, cara. Não pensa, é agora ou nunca? Você tá entendendo? É agora ou nunca? Ele falou, pô, Chumbo, segura. Eu falei, não, Nete, se eu te explicar, é agora ou nunca. O negócio tá... É, tá engatilhado. Você tá entendendo? Tanto que o que ele pagou, porra, brother, era muito abaixo do que estamos pedindo. Do que tá hoje. Você tá entendendo? Então, assim, não existia essa regra. Aí eu falei assim, Chumbo, o cara é confiável. Eu falei, Nete, é igual você confiar em mim. Eu falei, então me dá a conta do cara. Aí o D.P. pegou a conta pra ele. Porque ambos chegaram e falaram assim. Ambos, foi os dois. Falei, porra, brother, sabe quem frequenta a loja hoje, o círculo de amizade nosso aqui, é zero tranqueira. Você tá entendendo? Então eu falei, Nete, coração, meu prazer aqui, meu, pode fazer tranquilamente. Porque ele falou, pô, o cara vai rodar no meu nome uns dias. Eu falei, Ricardo. Ele falou, Ricardo, brother, pode vender. É, eu lembro que foi isso. Você tá entendendo? A moto ficou no nome dele mais de mês. Uns dois, três meses no nome. Tanto que eu falei. Porque era pandemia e tal. Ainda fui eu que fiz a intervenção. Falei, meu, preguinho, ó. O menino reconheceu o documento. Chumbo, deixa lá pra mim no meu restaurante. É, foi isso. Foi lá, ele falou, Chumbo, tá pronto, reconhecido. Não teve mimimi. Aí vem, aí, né, o Chumbo, o Zant fica doido, né? Você fala que já fez mais de 50 X-Max de kit. Os caras devem ficar doidos, né? Mas por quê? Que fala que é X-manca, né? Eu acho que tá engraçado falar que é X-manca porque ela é, se for comparar com uma da um tal, ela é X-manca. De fato, ela é X-manca. A gente tá falando de 250 pra 300. É igual falar que a PCX é manca. Tá bom. Pega uma anel e pega uma PCX. Quem vai andar mais? A PCX. Porque a senhora é maior. Mas assim, eu entendo que os caras às vezes ficam meio, ah, é manca, é manca. Eu até acho engraçado e eu levo no maior esportivo. Eu até gosto. Mas acho que é coisa que tem que pegar, assim, só pra ter aquela cutucadinha. Mas às vezes o cara quer ter, né? Não pode ter, quer ter e pega em forma. Posso te falar? Na realidade, isso daí é uma situação bem maluca. Eu falo que é até adversa. Esses que falam que economizam pra caramba, é os que mais gastam errado. É o que mais gastam errado. É os que mais gastam errado. Primeiramente, que nem você fala, porra, mexer, gastar, vai, três pau no Max Max pra andar mais é caro. Irmão, você não tem noção que os caras de N-Max gastam. Cês nem sonham. E eles têm uma N-Max pra ser feliz. Cê tá entendendo? Os caras compram uma N-Max pra ser feliz e gastam... Cê não tem ideia. É ano, na hora que cê vai ver, deu uma X-Max. Numa N-Max. E assim sucessivamente, cara. É que a galera gosta de avaliar o alheio. Pô, mano, olha você. Que aí você chega e fala, porra, Jun, o que cê precisa na sua moto pra ser feliz? Faz nela. O Cleitão chegou e falou, Jun, vou na minha pra mim ser feliz. É isso, isso, isso. O cara tá feliz com a moto dele, mano. Cada um tem uma situação. É que, pô, o cara gastou tanto, brother. Só que é exposto, é que a galera gasta o cu. Ô, Gui, senta aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Aproveitar aqui o Gui que tá... Porque o Gui é o cara que... Não senta mais aqui pra câmera pegar você. O chumbo pode ir mais ali. Isso aqui não é improvisado. É improvisado. Não tem um roteiro, tá, pessoal? Então, até o Gui... Chega mais pra cá, Gui. Não sei se vai... Não, acho que pega. Até o Gui que tá aqui. O Gui... A gente tá falando disso de... Ah, não comprei antes porque tá cara e ela só vem crescendo. A cada dia ela vem crescendo mais, né? O valor dela. E as vendas também. As vendas... Mesmo que ela tá cara, ela continua vendendo muito. Aí a Marra percebeu isso e você tá subindo ou tá mandando ágil? Ela mesmo tá mandando ágil dela. Cara, hoje você... Antes você nunca... Você falou assim, eu não quero Texmax, não me agrada e tal. Você sempre falou isso. Hoje você teria uma? Não. No começo, falei que ia comprar se viesse pelo preço do salão. Que era 21. Com frete. Mas o preço do salão se manteve, né? Não. Se manteve? Não, não. Na pré-venda, sim. Não. Quem comprou online... Ele se manteve. Se manteve. Os vinte e dois? Vinte e dois. Não, vinte e dois, oitocentos e cinquenta. Não, não. Vamos falar que ela é vinte e um, novecentos e noventa, sem o frete. É, vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois, sem o frete. É, é... Vamos falar que nos primeiros quinze dias ou... Acho que durou um mês. Um mês. Vamos falar. Um mês ela se manteve ainda nesse valor. Aí depois ela foi crescendo. É. Até o Chumbo falou assim, Nete, se você não comprar agora, eu tô sabendo que você vai aumentar amanhã. Foi de... No dia que eu paguei a moto, o dia seguinte subiu, 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 subiu. É lentinho. Para vinte e cinco, que agora já tá vinte e seis, né? Não, é. Foi para vinte e quatro. E agora tá vinte e cinco, trezentos e cinquenta. Cara, e aí hoje? Como que faz? Pegaria uma hoje ou prefere esperando? Eu tô esperando uma usada com preço. Uma oportunidade, é. Porque usada vinte e sete não, né? Não, que nem até existe, mas aquele negócio. Tô esperando o Chumbo querer vender a dele, pegar a quinta e cinco aí. É, que ele falou pra mim hoje, ele mandou um áudio, ele falou, não, Nete, se você quiser vender a sua, eu tô na fila, tá? Tô na fila. Mas enfim. Mas assim, o fato é, a galera que fala que... Ah, não presta e tal, cara, a moto... Fala da moto, a moto é boa ou não? Fala da moto hoje. Qualidade de acabamento, de motor, de tudo. Não, o que eu tô falando pra vocês hoje, eu falo pra todo mundo. Que vem um monte de cliente que nem vai. Um exemplo, o cara tá saindo de uma NMAX, de uma PCX. O sonho é o melhor. Tem muita pergunta dessa. Ah, vale a pena trocar NMAX? É o dia inteiro, é o dia inteiro. É o dia inteiro, aí o cara chega e fala assim pra mim, pô, entre uma Downtown, vamos citar a Downtown e uma XMAX. Eu falei, cara, é razão. O que você pode gastar no momento? Porra, eu só tenho 18. Tem um monte de Downtown vendendo a 18. 16, 15, 20, cada uma com uma história. Sabe fazer conta? Sabe planilhar? Gasto? A Downtown estoura a XMAX em minutos. Bom dia, dois pau. Bom dia, três pau. Cara, já é um clique, você sabe, né? Então é isso, mas isso é uma mentira oculta. Que o cara fala, não, comprei uma Downtown por 16, fiz um puta negócio, encosta aqui um e meio na correia. Puta. Aí, ó, gente, proprietário de Downtown, ex-proprietário. De Downtown e o cara das Scooters, o CEO das Scooters do Brasil. Aí o pessoal chega e fala assim, pô, mas o cara ali tá vendendo correia por tanto. Hoje, pra mim, é o maior prazer o cliente trazer a peça. Que se der defeito, o problema é dele. Porque no mercado, ou compra a original que dura o tempo dela, ou vai comprar uma paralela que não vai durar o tempo, mas fica o brato. Justamente, então eu prefiro, não, hoje aqui na empresa a gente não tem nada segunda linha. Então é primeira e, porra, algo mediano que é top no mercado. Porque se não volta contra... Pra mim, eu não posso ficar dando garantia de um produto que não presta. Não, é. Não indo pra avaliar. Você tá entendendo, pô? Mas a Downtown é uma moto boa? A Downtown é uma moto maravilhosa. Você tá entendendo? E você, como proprietário também, pensa a mesma coisa? Não, a Downtown é uma moto maravilhosa. Não tenho o que te falar. Ela mecanicamente é top, é tudo top. É tudo top. Não tenho o que reclamar da moto. Como todas as Scooters, existe acerto. O ruim é o preço das peças, das revisões, isso que pesa. Então, na verdade, não é nem que as peças é um absurdo. É que nem você fala. Pô, é uma moto que o valor da correia agregada dela é X. Aí a Marra já entra com outro propósito. Não é. Você tá entendendo? Fala, pô, que nem você pegar uma Suzuki, não é uma marca topo de linha. As peças é uma fortuna. Sabe quem tem Honda Lead hoje e Burgman 125? É rico. Porque é uma fortuna manter. Mesmo sendo baixa de linha? Não, é uma. 4 mil custa uma Lead. Dependendo da história, é 4 mil pra arrumar a Lead. Ah, entendeu. Ou se não, ele vai comprar... Ou seja, a moto desvalorizou, mas as peças dela não. Assim, as motos, não é que elas desvalorizaram, Nete. Na realidade, ela tá no preço dela mesmo. Que nem se a gente fala, pô... Mas as peças não. Como se fosse lá atrás. Então, porque as peças de qualidade custam um valor diferente. Quando a moto, ela baixa a produção, o valor da peça, ele fica mais alto. Aí entra os paralelos. Que é onde as motos vão virando o resto de moto. Você tá entendendo? Que nem chega, às vezes, uma Burgman aqui inteira, eu elogio o que eu falo assim pra o proprietário. Caramba, parabéns pela moto. Mas o chumbo, sem ficar em cima do muro. Polêmica aqui. Downtown e Xmax. Qual que é melhor? No conjunto da obra. Se é mais potente? Se o custo-benefício da outra é melhor? Esquece potência. A Xmax, ela ganha infinitamente. Em qualidade? Em tudo. O designer. Porra, a moto é... É um outro segmento. Não é porque você tem. Você não tá sendo tendencioso. É porque você conhece da moto. Na realidade, não. Não tem nada a ver. Na realidade, eu só não tive uma downtown. Mexi na de amigos que eles me permitiram fazer. Tem umas envenenadas aí. Tem várias. A gente explodiu uma de um brother nosso. Chegamos no limite dela que ela teve que vir de guincho. Entendeu? Troca, eixo de vira. Troca tudo. Porque a gente foi até no limite que dava. Mas ele buscou isso. Ele buscou. Eu não precisei ter uma downtown, porque ele foi pra mim o teste. Então ele falou, chumbo, vamos usar a minha de teste. Vamos. E todo dia ele vinha. Nunca abri tanto um CVT de downtown na vida. Porque todo dia. Eu falava, parecia pneu de Fórmula 1. Porque todo dia, tuc e tuc. Sabe quem que é o cara, né? É o que se comprou a correia. Tuc e tuc e tuc. Todo dia. Até um dia que deu boom. Aí, refizemos a moto. Ficou top de novo. Mas você acha que sossegou? Não. Todo dia até chegar no acerto dele. E esse problema. E ela pode ser o stage que for da X-Max. A downtown anda muito mais, né, cara? A downtown, na realidade, é uma moto que ela tem camisa e pistão de 300 cilindrada. A nossa tem de 250. Bob, salve pra você, irmão. Nós fomos pra Pardinho fazer uma filmagem da minha X-Max. E, meu, ela tem muita folga. Ela anda com folga, né? Ele passa com a mãozona aqui, a calota na cintura, embora, sumia. E nós aqui, o Chumbo e Bauer. Stage 3. As duas talvez esteja de 3, a do Bauer tava original. E pá, e a bichoneira aqui, ó. Só aqui, Ana Clássico. Foi embora. É, em alta velocidade. Porque a lena do Chumbo hoje, de saída, parece que tá igual a downtown. Não, de saída, eu não sei a comparação de saída. Mas de final, a downtown, ela... Ela ganha retomada e final, né? Ô, Jô, então você pode falar que custo-benefício hoje... Não, custo-benefício é uma ignorância, o cara fala que a downtown ganha. É uma ignorância. O cara, primeira revisão, já deixa um barãozinho e dois continentes. Não, não, não é isso, né, tio. A situação é uma só, que nem você pega, porra, uma correia de qualidade de uma downtown. É só o cara entrar no mercado livre, que hoje virou referência, que todo mundo procura, ver quanto custa. A de qualidade, não as medianas. As de qualidade. Pô, custa um valor agregado de mais de mil, mil e duzentos pra frente. Sério? Certo, mil e duzentos pra frente. Mais mão de obra? Mais mão de obra, que é... E dura o quê? Dura quinze, vinte mil, uma correia dessa? Dura quanto? As downtown depende o proprietário de dez mil. Puta, só dez mil, cara? Depende o proprietário, só dez mil. A minha dura vinte e cinco. Vinte e cinco? Caramba, você que olha que você dá uma aceleradinha boa, né? Mas só depois, né? E o que acontece? Se quebrar, o cara dura vinte e cinco, não é recomendável. Mas ele foi lá, dura vinte e cinco. E se quebrar? Dá um pau no motor, ela só quebra e beleza, desligou. Nete, noventa por cento das correias de CVT, quando elas estouram, elas não danificam nada. Ah, tá. Noventa por cento não danifica nada. Mas pode... Pode danificar. Mas você não recomenda, certo? Cara, você tem que entender. Se você estiver seguro, você pode deixar chegar no limite. Se o seu celular tiver sinal na onda e ela parar lá no PQP, você pode... Beleza. Então, você tem que entender até onde você quer chegar de risco. Né? Uma situação, horário, local. É. Às vezes você pode ter um celular da NASA. Meu, tem um seguro, porto seguro. Meu, você tá num horário de rush, na puta merda, só espera três horas o seguro. Desnecessário. Né? Desnecessário, entendeu? Então, se você pode precaver, cara, é melhor. Mas pra você. Não, é. Voltando a dizer, o bem é teu, né? Hoje as montadoras buscam isso. Você se prevenir até do estresse. A Yamaha tem a programada dela lá, que é valor X e tal, né? Acho que a gente já tá indo pra uma hora e 44 minutos aqui de podcast, de netcast. Até 125 cemindradas. Qual scooter você recomenda? Você, chumbo. É. Papo de CEO de mecânica aqui e depois usuários. 125? É, aqui. Que as Elite, que as Elite. 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 Entre Nel e Elite, que acho que as duas, né? Tem alguma outra marca que tem? Hã? É, vamos falar de Moto Zero, né? Vamos falar de Moto Zero, que é a nossa referência. Moto Zero hoje, eu vou dele. Nel e Elite. Elite. Nel e Elite. Eu andei Elite. Elite? Elite. Elite, eu também. E sempre falam que ela é bonitinha pra caramba, né? Não, é. Ela tem o que a X-Max não tem, o freio de estacionamento. Mas aqui não, o Nick tem. Porque ela é uma progressão da LID, né? Se você catar, é uma LID reformulada. Só não tem o baú da LID, né? Eu não sei. É. Não tem o baú, né? Só não tem o baú. Que perde muito, né? O que tá quebrado. Eu vou te... A gente olha. Ô, Gui, o baú faz falta, né? A Elite faria falta, né? O baúzinho ali é top, né? Da LID, né? Acabei com o capacete fechado e o ano. Na LID? Na Elite já não, né? Ela foi uma moto que ganhou o mercado por isso, né? Vamos falar aqui, então, se a gente for 150 cilindradas a 200, vai. 150 cilindradas a 200. Nós temos aí N-Max, PCX e Agility. E a City Class. E a City Class. Quem vai? Comparável, né? Razão é N-Max. E aí? E aí? O N-Max? City Class. É da N-Max. É da N-Max. Nossa, só porque os caras teve aqui já, né? Não, tá com um delay na galera. Putz, tem uma 150 nova. Que é a... Ah, da Suzuki lá, que não é... Howl Joey. Mas a Howl Joey é 150? Tem uma 150. Nossa, eu colocaria ela na turma da Elite, cara. Não é a Lindy. A Lindy? Ah, não, é outra? Não, não, é outra. Ah, nem sei qual que é. É VR, alguma coisa. Ah, deixa pra lá. Essa aí deixa pra lá. Vamos lá. Nessa enquete é N-Max. De 200 a 300. De 200 a 300. Vamos falar aqui de CityCon. HD, né? HD CityCon lá, sei lá qual que é o nome. HD 300. HD 300. X-Max e Downtown. Downtown. E SH-300. Olha, a gente nem falou da SH-150, né? Esse cara vai xingando a gente, porque... Enfim. Vamos lá. X-Max. Putz, esse cara vai falar que não é isso, tá comprado, hein? Não é isso. Se for todo mundo falar X-Max aqui, vai falar que tá comprado, hein? Vai lá. CityCon HD. Downtown. É... X-Max. Quem mais? E SH-300. Dessas quatro, quem vai? E a People, né? E a People, desculpa. E a People. Você tem a People, né? Calma, mas... Então, mas aí tem que chegar numa situação muito louca, né, Nath? Porque aí você fala, porra, pela moto. Mas 90% não consegue ter uma Downtown ou uma X-Max pelo valor agregado. Mas ela zera hoje praticamente o mesmo preço, tá? Assim, se for falar zero, não tem nem o que falar. Zero é razão. Então você vai no qual? Zero é X-Max. Não, se for ver zero... Zero hoje. Você vai no qual? Calma aí, calma. Calma que o negócio foi polêmico aqui. Na zero, dessas quatro que eu falei. SH-300, CityCon HD, Downtown e X-Max 250. Tem a People, cara. E a People, e a People, tá? Não, não, se eu posso pegar uma zero hoje... Hoje. Eu acho que pegaram a X-Max porque eu andei hoje, eu gostei da ciclista. Ela é leve. Anda, não, não, não. Zero. Nossos amigos vão ver... Calma, calma, calma. Nossos amigos irão ver esse comentário seu, que você era um anti-X-Max, você era do contra, e agora você quer uma. A X-Manka. É, se comprometeu aqui no canal do NETCAS. Essa ele se deu mal. Esse cara tem gravação, esse cara. Eu vou gravar esse trigo e vou dar no grupo, que safado aí. Vamos lá, dá cinco. SH, People, Downtown, X-Max e CityCon HD. Qual vai? Cara, esquece chumbo como o Nick. Esquece eu como o Nick. Chumbo, chumbo zoário? Não, Anderson. Esquece eu, Anderson. Você vai sair daqui agora pra comprar uma. Cara, ela podia andar menos. Ela podia custar mais caro. Mas se eu pudesse, eu compraria a X-Max por ela. Esquece, eu já tive vários carros ou várias motos que você ia falar, putz, você comprou aquela merda com esse dinheiro? Mano, mas era o que eu queria naquele dia. Sim. Então assim, ela ganhou no momento de N, em N situações. Esquece qualquer coisa. Sai do muro, hein? Fala logo. X-Max. Não, X-Max. Sai do muro. Então são duas X-Max, você. Cara, é difícil de uma zero hoje. Não, sai do muro, filhão. Sai do muro. Porque querendo ou não, se você for analisar valores... Valores... Valor é people. É, people. Só sei falar... Não, não tô falando de valor. Não, eu tô falando das cinco aí. O problema é que aí, eu vou falar... É o que vai dar a polêmica. É, porque cada um tem um gosto. Eu mesmo gosto... Meu, sou apaixonado pelo design da X. É. Por isso que eu tenho essa porra aí. É, eu também. Então é... Não vou mentir. Estão mentindo tendencioso? É porque eu apaixão, o coração fala mais alto. Só que aí... O Gui não é emoção. O Gui é razão. Ele foi na moto, ele gostou mais da moto. Ele já teve a downtown. Então assim, não tô falando de emoção. Ele gostou mais da moto. Eu tenho um sentimento pela moto. Então, não. Mas que nem o Gui, ele já teve a downtown. Se você falasse... Puta, Gui, eu quero um motor. Você sabe qual é a downtown. Não, e motor ele tá hoje. Então, por isso que eu não coloquei... É que nada anda mais carinho, motor e potência. É. Eu falei o conjunto. Não, então. É por isso que eu tô falando. É o conjunto mesmo. Eu concordo contigo. Eu prefiro também a X por causa disso. Tá. Legal. Agora, assim... Você falou a sua aí. É. Eu vou ter que colocar o... Eu iria e fui e vou continuar indo de X manca. X manca, né, cara? É óbvio. Porque aqui é emoção, é razão, é tudo. É tendencioso? Eu sou. Prazer de ter a moto, eu tenho um prazer de dar saúde. Ligar ela todos os dias pra ir trabalhando. Não vou mentir pra vocês. Mas todas essas enquetes, nossa, que rolou agora, que isso daí puta merda. Não vai dar view. Estourou, ganhou. Não precisa nada. É bem assim. Porque vai rolar. Vai ter de hater, vai ter hater. Vai, nossa. Entendeu? Vai rolar. Amigo hater, não fique chateado. São apenas verdades. E deixa o like. E deixa o like. Tá? Deixa o dislike. Não sei se... Pode ser também. Tá? Se você não gostar, deixa o like. Se você gostar, deixa o like também. No duro. Bom, agora eu vou falar mais uma coisa aqui. X-Max ou Forza 300 da Honda. Tá pra vir aí, viu? Tá pra vir isso. Não quero ficar dando spoiler aqui não, mas eu já ouvi rumores que tá confirmado a Forza pra esse ano. Eu não sei se você já estudou essa moto nas web aí, mas eu quero saber o seguinte. Alguém conhece aqui da Forza? Já leu um pouquinho sobre? Gui, já leu alguma coisa da Forza? E aí? Não, aí a gente lê, né, meu? Mas agora... Tá, mas é. Vídeo de fora. Eu achei mais bonita, mas por exemplo, o espaço já embaixo do banco já não agrada tanto igual da X-Max. Mas não cabe dois? Cabe um pelo menos? Eu acho que é um fechado e um aberto, né? É, acho que é um fechado e aberto. Ah, mas cabe dois, então. Menos mal. Menos mal. A Daltol não cabe nenhum... Cabe um só, né? Não, cabe dois. Cabe dois também. A Daltol cabe dois? Dois fechados? No duro. No duro? No duro? No duro? Tá. Forza... Forza ou X-Max? Hoje? Pá, pum. Chegou, vou sair pra comprar. Qual vai? Forza ou X-Max? Você me colocou em cima do muro. Saia do muro. Tá com a racha no muro? Saia do muro. Saia. Qual vai? Vamos falar que as duas tem o mesmo preço. Vai sair no mesmo preço. Uma é 279 cilindradas, que é a Forza 300. 279 é a X-Max 250. A Forza 300, acho que tem uns 27 cavalos, né? Você chegou a ver? Não, não, acho que não é tudo isso, não. Ah, tá, não tenho certeza. Quanto é agora? É, a gente vê agora. Tá bom. Não, mas se for o mesmo valor, se falar o mesmo valor aqui, ó, as duas são o mesmo valor aqui, ó. Qual que você escolhe? Eu ainda vou de X-Max, pelo design. Calma. Isso seria um fanboy? Fanboy detectado? Não é. Não sei. Mas parece. É um comprado pela Yamaha? Isso é um comprado, rapaz. Um burguês safado. X-Max, é que aqui, galera, eles não estão ouvindo, mas aqui vocês estão ouvindo em casa, eles não, que tem o... Que tem aqui o eco, aquela voz da rádio, a sua rádio, a nossa rádio, a nossa rádio Netcast. Forza, mesmo preço, Forza X-Max. Você deve ter visto já alguma foto? Não, sim, já vi, já deu uma estudada, mecanicamente e tal, mas porra, Net. Ainda tá difícil ainda, vai de X-Max ainda. Não, não tem como você, que nem a gente tá fazendo assim, que é a resposta, não tem como ela existir, porque a gente não olhou a moto verdadeira, a verdadeira. Design, design, não tá de design. É que ele vai olhar mais ao fio, né? É, o bicho já tá falando assim, que nem o pessoal fala, pô, a nova N-Max vai vim com isso. Brother, você vê lá na rua. 25 cavalos. A X-Max é 22, né? 23, né? 22 e meio, 23. É, 22.2. Tem dois cavalos a mais? É. Chegará a mais até. Mas aquela não é 300, né? É 279, né? 279. É que é um marketing fodido aí, né? A Girit 200, quantas cenas delas são? É, a outra é 22.8, 23, né, a X-Max. 22.8, quanto é 25? 25. Tá, beleza. Agora vamos falar o seguinte, eu vi que vocês ficaram em cima do muro pra Forza, enquete, quanto que vem o preço dela? Forza 300 vai vir aí até dezembro, quanto que vem? Por ser bom, eu acho que por 30 mil. 30 mil? É, mais ou menos isso. Quanto? Preço no site. Nós falamos na live ontem, né? É, preço no site, 28. Mas na hora que você for buscar, 30 pau. Não, vamos falar o preço sugerido da montadora, é esse que a gente vai, preço sugerido. Não, sugerido tá quanto, 28? Mais mil reais de frete? Não, é, não, vamos falar de... Só que eles nunca fazem o preço de site. Mas vamos falar de sugerido, que é a referência. Quanto que... Você falou 30. Você tá falando 30 também? É, próximo disso. Quanto? 28. Eu tô falando em 29, tá? Vamos ver quem ganha, né? Depois na frente a gente vai saber qual que é o preço real dela, né? Nós fizemos uma enquete... Se chegar até lá na frente, tá 32, né? Porque nada vai abaixar, então... Meu, o pessoal tá reclamando aí da SH aí, que tão querendo comprar pelo preço que tá em promoção e não tá encontrando. Ah, não tá na posicionária? É, porque os caras falaram que ele tá 18, 19? 19, 19, 19. 20 mil e os caras foram pra comprar, isso tá uma polêmica aí, né? É tipo, isso é um clickbait, o fake, né? O cara... Isso é um clickbait, o cara falou, vem na loja comprar, chega lá, não tem. Aí ele vai lá te... O vendedor vai lá e te faz você comprar pelo preço que é o real. Isso é um clickbait. É, aconteceu comigo quando eu fui atrás de uma People Zero, tava, acho que 17, aí liguei na posicionária e já acabou o estoque. É sempre assim, né? Aí você vai lá pessoalmente e fala, mas é aquela ali. Não, mas isso aqui já veio, já é um estoque novo, que o dólar era 10 reais. O dólar não chegou, não teve um dia que chegou no 10. O pico foi 10 e caiu, vocês não viram? Não, é. Você não viu? Eu vi, você não viu? É, mais ou menos assim, mais ou menos assim. Não, é complicado. É, a gente, isso aqui é só especulação, é gostoso pra ter conteúdo pra gente especular mesmo e eu não tenho dúvida que se sair, a primeira vai vir aqui na Unique fazer modificação, tenho certeza. Não, certeza. Que esses caras donos de escuta, assim como nozes, não aguentam ficar com a moto original. Eu falei assim, o Chumbo, eu não vou mexer na minha mão. Primeiro eu não vou comprar, comprei. Eu falei, o Chumbo, eu não vou mexer nisso aí. Fala, Clem. Você ia falar alguma coisa? Você comprou o X-Max no lançamento. Você compraria Forza no lançamento? Porra, Clem, eu compraria. Não, eu não vou mexer nisso. Então já viu, Léo. Eu compraria. Pessoal, pra quem não conhece muito, o Chumbo tá conhecendo agora nesse netcast aqui. O Chumbo é assim, quando ele fala que vai comprar, ele já comprou. Não, é assim. A PCX foi isso, tá? Eu falei, cara, mas como você conseguiu? Se você vai no site agora, não tem pra comprar. Né? Aqui tinha. Eu tenho meus conhecimentos. E de repente, no dia que eu vim buscar a minha moto, aqui tinha 3 X-Max. Nem nas concessionárias tinha 3 X-Max. Aqui tinha 3 X-Max. Então assim, quando ele fala que vai comprar, ele já comprou. Porque ele compra, anda na frente, modifica a moto inteira, começa a testar. Aí a moto já tá valendo. A moto já tá com, em vez de 279 serenidade, já tá com 300. É sempre assim. O Chumbo. Tá prudentinha. É, é sempre assim. Então eu tenho certeza que se você não vê na concessionária, venha na Unique que você vai ver essa moto aqui. Senhores, o bate-papo é esse. Vocês têm mais alguma coisa a agregar? A gente tá aqui duas horas já. A gente tava no começo, pessoal, até falou do bastidor aqui. Me deu caganeira hoje. Me deu caganeira hoje cedo. Eu falei, Chumbo, eu falei, Chumbo, tô nervoso pra caramba. Nete, se você tá nervoso que é o entrevistador, imagina eu entrevistado. A gente aqui é tão amador nesse meio, mas é tão transparente e realista, humilde, suficiente, simples. Que a gente tem medo de fazer um negócio, mas será que vão gostar? A gente quer que vocês gostem. E aí me deu caganeira. Me deu ansônia sem dormir, caganeira hoje cedo. E eu falei, e o Cleiton na pose. O Cleiton, Nete, é assim, cara. Até se atrasou. Até se atrasou. Eu falei, agora deixa ele mais nervoso aí. Não, ele se atrasou porque ele falou assim, Nete, me atrasei porque eu tô levando. Desde ontem eu falei pra ele. Vou me atrasar porque aí ele falou, eu tô levando tudo. É Macbook. Meu, tem uma aparelhagem aqui, gente. A gente tá trabalhando aqui com dois computadores. Uma, duas, três, quatro câmeras. A gente só tá usando três, não, cinco câmeras. Tem mais uma ali em cima. A gente tá usando quatro, não tá usando a quinta. Não, não tá usando três, né? Uma, uma, duas, três. Isso. As outras duas a gente não tá usando porque pra edição também a gente tá começando agora esse projeto. Então a gente vai aperfeiçoar. Não, Gui, nós vamos sair na frente. Os caras filmaram, vão editar. Eu vou vender a filmagem da loja, mas nós vamos arrebentar essa pô. Eu vou subir hoje os vídeos, velho. Eu bati mão aqui. Mas quando eu ganho a like, ele vai me ajudar, nós vamos... Às vezes a gente erra, mesmo que a gente tá começando agora. O Gui tá lá procurando lá em cima. Já, 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 ó. Tem microfone direto aqui, microfone aqui. Ó, mais microfone aqui. Tem dois aqui. Assim tá indo, meu. Porque se der errado aqui, mas assim, tudo o Clay que me ajudou muito nisso, tá? Então eu queria agradecer, agradecer demais o Clay por isso aqui. A gente tá nesse projeto junto aqui. É do meu canal. Esse projeto é do meu canal, mas sem a ajuda dele não teria nem iniciado. Eu tô com o Clay há três semanas vendo o vídeo, estudando equipamento, o que que é o melhor custo-benefício. Aí quando a gente ficou duas semanas e decidimos, eu vou comprar isso então, Clay. Ó, mesa de som, eu nem falo da mesa de som aqui, ó. Que é pra fazer alguns efeitos especiais. Então é assim, gasta-se o dinheiro, eu espero que vocês gostem. O dinheiro aqui realmente não tem retorno. O retorno financeiro não existe. O que existe é o retorno que vocês falam assim, pô, Nete, que da hora o projeto, vamos fazer, continua. Vamos trazer entrevistado. Então a coisa que o Clay falou ontem, meu, põe os hashtag aí, os arroba. Pega aí, Rodolfinho da C, Amanda Pagliari. Eu até falei do Edu do X-Racing. Aqui, ó, caminete, eu sou fã desse cara. Meu, vamos ter essa galera. Marca esses caras. Marca esses caras. Ó, o Nete quer fazer um podcast com você. Exato. E começa a encher o saco lá pra galera fazer, porque a gente tá começando agora e quer ter mais conteúdo. Conteúdo tem bastante. A gente só quer realmente fazer um negócio bem legal pra vocês. É, a gente tá fazendo podcast aqui pra tentar fazer, né, trazer esse conteúdo aí que eu acho que é interessante pra todo mundo. É, eu espero que vocês compreendam aqui. A gente tá ainda desenvolvendo o formato, tudo. É, com certeza vocês que vão ser a nossa referência se tá funcionando ou não, né. E assim, a primeira entrevista, nada melhor, ninguém melhor do que o Chumbo, que é o cara que é do mundo que a gente vive, com oficina referência nacional que a gente conhece. Exatamente. Ah, mas você é fanboy da Unique? Sou. Ah, mas você é amigo dele? Mais ainda. Pô, mas o que que é? Qual a parceria? A parceria de amizade? É lógico que o preço que ele me cobra algumas coisas é diferenciado, isso é muito natural a gente falar. Existe uma parceria também. Como também eu não indico a alguém que realmente não vale a pena. Então se você acha que tudo isso aqui é de graça, não tem dinheiro, tem muito dinheiro investido, mas tem muita amizade, tem muita confiança. Eu indico porque os caras são bons. Se fosse ruim, não é porque ia me pagar, é ruim pra me ser cobrado. Até hoje nunca um indicado que veio aqui falando, né, esses caras são ruins, hein? Você me indicou uma bomba, nunca. Eu quero, eu desafio qualquer um de vocês a falar que foi ruim, foi mal atendido. Eu queria saber de vocês. Então eu queria agradecer o Chumbo. A primeira entrevista seria ele, ele tava nervoso, aqui já fluiu, né? O Chumbo começa a falar e ele zanda e eu gosto disso, o Chumbo é assim, sim. E às vezes eu tenho que dar uma puxadinha nele que o bichão ele vai embora. Mas é conteúdo, estamos aqui em duas horas, eu acabo de fazer duas horas aqui de podcast. O Gui de Tabela apareceu. Apareceu. Tá, valeu, Fred Gui? Não é com o Pabinho, esquece a carta. Futuro novo usuário de X-Max. E ó. Temos um novo fanboy de X-Max. Mais um comprado. Mais um comprado da Yamaha. Que agora é tudo é isso, né? Não, e assim, no grupo que a gente tem lá dos youtubers lá, os youtubers tem ClayPlayPlus, Natch House, Papo de Escuta, Rafael Cantarelli, John do Embalados, Wonder do... Wonder. Wonder, Wonder. Ah, esse aqui eu gosto de fazer... Wonderful. Wonder do Curtindo Scooter, Fábio do Scooter Experience, tem o Júlio de Moto na Pista. Faltou alguém? São só nós lá, né? E a gente, cara, desse meio, eu tenho X-Max, Clay tem X-Max. Ah, tem o Marco do Scooter Garage do Rio também, de BH também, faltou ele. Então tá todo mundo comprando X-Max e aí falam que a gente é comprado. É, que vocês são fanboys, vocês são comprado. Pô, a moto é top, cara. Não é. Ah, porque ela é manca? Tá, qual que é? Você quer o quê? Compara ela com o quê? Vamos ver se ela é manca? Põe uma PCX e põe uma X-Max. Vamos ver quem é manca? Ah, os caras querem pôr uma downtown 300 pra uma X-Max e querem falar que ela é manca? Ah, ela veio manca. Ela veio 250 cilindradas. Se viesse com 300, seria mais cara. E outra, a montadora, ela pensou que tinha, eu vou começar com a 250, ela começou com a 160, ela começou com a Nel, aí depois a Yamaha, né? Vamos falar da Yamaha. Depois ela foi pra N-Max, 160. Cripton, né? Lá atrás, lá. Cripton, tive uma Cripton lá atrás, que era Cripton e C-Sendrim, as duas sem, né? Aí foi pra N-Max, aí a montadora, ela faz um projeto pro consumidor. Principalmente a Yamaha. A Yamaha faz esses degraus. E quem que faz isso muito bem? A Kawasaki. A Kawasaki só era alta cilindrada, só o público da alta. Aí o que ela fez? Ninjinha 250. Ninjinha 300. 400 agora. Ninjinha 400. Que ela faz aqui, uma progressão do público dela, começar lá de baixo e crescendo. A Yamaha faz isso e a Honda, ela já é uma potência. Ela não precisa criar um segmento. Ela já tem todos os segmentos dela e ela vende muito, se vende por si. Mas as outras que começam nesse ramo, ela começa assim. Então vem a... Vamos falar na atualidade, né? Neo, N-Max, X-Max 250, ela vem e traz a X-Max 300. Aí tem... E lá fora a gente tem até 400. 400. T-Max. Ela vai subir no público dela. Então ela atinge todo mundo pra ter maior público. Ah, mas e agora? Todo mundo tava... Ela vai preparando o mercado. Ela tá preparando o consumidor, preparando o mercado. Exatamente. Porque assim, ó. Pensa comigo. 160, rolezinho top, interior. Ó, o cara que é o quê? Rio do rastro. Puta, mas N-Max é... Fomos, fomos. Pesado, difícil. Pô, queria uma motinha maior. Puta, mas a motinha maior é a SH. Puta, mas é que eu não gosto. Puta, mas aí tem a T-Max. Puta, a T-Max não cabe. Puta, tem a 250, tem a X-Max. Opa. Então, se você já pulou. Então, muita gente que sai da N-Max, é pra... É difícil uma pessoa sair de uma Honda e ir pra um X-Max. É difícil assim, né? Acontece, óbvio. É, teve clientes que saiu de X-A de V e veio pra uma X-Max. Mas o que mais tem é de N-Max pra upgrade com a X-Max. Que é o que ela quer. E a marca é isso. A Honda já tem tudo isso. Então, a Honda já tava isso lá atrás. É, na realidade a Honda tem um propósito diferente das outras montadoras. Ela começa e termina na hora que ela quiser. Que nem você pega a própria SH. Ela começou e já ao mesmo tempo ela morreu. Não incomodou a Honda em nada. Quantos modelos de CG a Honda não teve? Aí você pega quantos modelos de... Então, porra... Desde a bolinha, turuna, te odeio. Mas eu tô falando assim, ela se modifica diariamente a Honda. Aí você pega que nem a X-RE com todos os delay que ela tem de cabeçote. Ela vende pra caramba até hoje. Vende mais que Lander. Você tá entendendo? Porque Honda é Honda, né? Então, Honda é Honda. Mas você fala, porra, anda de X-RE ou anda de Lander? Brother, não precisa puxar o saco da Yamaha. Pra que eu vou sofrer com aquilo? Você tá entendendo? Eu vou andar de Lander. É inferior? É inferior. Anda menos? Anda menos. Só que você tem que avaliar o que eu falo hoje. Faz conta. O que que te... Que é a downtown e a X-Maxx, né? Faz conta. Mais barato, mais e depois. Faz conta. O que te traz menos problema? É isso aí. O que te faz mais feliz? É que a galera esquece isso. Porra, mas aquilo custa, brother. O que custa a tua paz? Anda nela. Quanto que é o seguro da downtown pra você? Tava mil. Não, seguro... Não, a downtown... A média de seguro da downtown é dois contos. Não, o meu tava mil. Mas acho que deve ter um plano à parte aí, né? Não tô querendo ser tendencioso. Não, pra mim... Não, porque a downtown pra mim ficou dois e meio. Tem dois consórcios com a porta de seguro. Tem um seguro da... A downtown pra mim ficou dois e meio. Então, uma situação adversa entre você. A downtown pra mim ficou dois e meio. A X-Maxx pra mim ficou mil e cem. Não, isso aí me assustou. Todo mundo que falava assim. Então, mas assim... Paguei dois, paguei três. Mas o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Pagou quatro. No quê? Downtown, seguro. Então, pô. É o que eu tô te falando. Então, você é um caso à parte, cara. Não tô querendo entender ele, não. Nath, a X-Maxx hoje, ela tá na mesma situação de quando entrou a N-Maxx. Não tem um... Não tinha um propósito. Eles não tinham uma tabela de incidente sinistro. Isso, aquilo... Já, já. Já vai começar. Então, eu e você... Ah, cara, mas vamos combinar. N-Maxx, você tem N-Maxx hoje de seguro de dois pau? Não tem. De um pau e meio? Só quando o cara que não conhece aí do mercado... Então, na realidade, hoje, Nath, existe uma... Eu, como loja, existe uma situação diversa muito maluca. Tem cliente que ele tem seguro e ele não pode usar. O cara tem um seguro novo na vida. Se ele sair usando, ele vai pagar quatro pau de seguro. É. No N-Maxx. É. Entendeu? Tem cara que... Ah, meu, cara, o que que ele deu de lucro pra seguradora? O que que ele passou de... Só preju. É, só preju. Conclusão, você não consegue fazer um seguro sadio posteriormente. Aham. Entendeu? Então, é muito louco. Então, é difícil. Ah, é o que eu te falo. Essas enquete é muito louca, que é muito pessoal. É. Mas só que quando a moto lança... E aí você pega... Pô, tinha uma PCX 2019. Lá atrás, o seguro já era mais caro que da X-Maxx. E correndo atrás de seguro. E outra, franquia cara, meu. É terceiro barato. Tipo, não tinha terceiro. 10 mil. O que que é 10 mil, cara? 10 mil não é nada. Então, hoje, você tem um seguro saudável com valor acessível. Exatamente. Mas é isso, galera. A gente falou bastante conteúdo. A gente quer trazer mais conteúdo pra vocês. Então, deixa nos comentários aí quem que vocês querem que tragam. É lógico que não adianta marcar e ter que marcar os caras também. Instagram, por isso que é bom. Exatamente. Mas a gente tem bastante gente pra trazer. Pra depois tentar começar a trazer os grandes também, pra ver se ajuda a gente. Porque nesse segmento, pessoal, é inovador. Eu vejo que é inovador. Eu creio, não me deixa mentir. O que que eu vejo hoje? Durval Careca. Ele faz um talk show. Igual o Gentili. Top. Eu acho muito criativo isso. Inovar no YouTube. Não só motovlog. Eu faço só motovlog. Uma vez ou outra que eu faço uma live. Mas é muito difícil. É mais motovlog. E a galera gosta. A galera gosta. Mas isso, eu tô vendo que é uma tendência. A gente bater papo de moto. Conhecer. E vai ser... Isso aqui não é... Eu vou postar no canal, mas de uma forma diferente. Vocês vão ver que... Vocês vão curtir. E aí, o que acontece? Durval Careca. Talk show. Ele numa bancada aqui. E o entrevistado. Talk show. De verdade. Eu achei fantástico. Você pega o Chico Sepúlveda. Live. Todo dia. Live. 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 Top. Top. E é muito top. Ele... A galera tem facilidade de fazer live. Eu acho legal. A live dele é 300, 400 pessoas simultâneas. É gente pra caramba. Ontem o máximo foi 50. Olha a diferença. Tudo bem. O canal dele é maior. Mas, cara. É todo dia se mantendo aquilo. Então, é um segmento que ele criou. E é dele. Pra mim, aquela marca é dele. Então, assim. Agora, o podcast. Que é o podtube. É isso a coisa nova que a gente tá trazendo pra vocês. Então, sim. Espero que dê certo. Mas, assim. Se não der, pra nós já demos. Porque aqui é uma resenha gostosa, né? A gente aprende coisa de um aqui que a gente não sabe. Exato. O Chumbo falou umas coisas que a gente não sabia. E é a resenha que a gente gosta. De bater papo. A gente, quando sai de moto. Ah, vamos se encontrar pra trocar ideia. É isso aqui que sai. Por que não passar isso pra galera? Sim. Conhecer mais da gente, né? Do Net House, do Clay. O Gui apareceu do nada aqui. Obrigado, Gui, pela presença. De verdade, Gui. Sério? Porque aqui não tem script. Qual que foi a pauta, Jorge? Vamos aí. Qual que foi a pauta desse podcast, Jorge? Teve pauta? Eu te falei. Vou te perguntar isso. Nada. Não tem isso, galera. É pra descontrair, pra ser um negócio bem transparente, bem simples, sabe? E a resenha é a galera conhecer um pouco de nós, um pouco das técnicas que o Chumbo, como outros Youtubers a gente quer trazer também. E é isso, galera. Duas horas e pouco aí. Duas horas e dez de podcast. Tem bastante material pra editar. Se ferrou. Tamo. Fufu. Mas a gente vai atrás agora pra editar isso. O Clay vai me ajudar bastante. E é isso. Recomendações finais, Clay. Manda aí a sua. Ah, quero agradecer todo mundo aí. Espero que vocês curtam esse novo formato aí. Tô ajudando o NET aí no que for possível aí. Top. E lógico, o que a gente sempre quer, né? Tentar crescer esse mundo duas rodas. Principalmente do ambiente das Scooter. Por isso que acho que a gente trouxe exatamente o cara que conhece pra caramba desse meio. E cresceu e tá crescendo. Não sei até onde vai chegar. Talvez na NASA, como ele fala. Mas estamos aí. Isso aí. Chumbo. Recomendações finais. Pera aí. Canal? Opa. Entra aí no meu canal. Clay Clay Plus. Sou o Clay. Então, se inscreve lá. Tô rumo à plaqueta de papelão. De papelão. É meta, hein, galera. Placa de papelão. Mil inscritos. Precisamos chegar nisso aí. Tô na meta com ele. Dá o papo aí. Recomendações finais. Galera, agradeço muito ter sido convidado por vocês, tá? Porque, porra, querendo ou não, você fala, meu, é muito louco falar fora das câmeras. Nas câmeras é... Isso que tá. Celularzinha, né? Imagina se tá ao vivo mesmo. É. É, tá na live. Se fosse uma live, né? Pessoal, obrigado por tudo aí. Obrigado pela clientela. Fico super feliz quando no dia a dia recebo vários elogios, tá? Isso pra mim é gratificante. Já faz eu ganhar a semana ou o dia, não interessa o quê. Pessoal que der o nick tá à disposição pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida, tá? Tô aqui pra melhor atender vocês sempre. Gui, você apareceu do nada. Você sabia desse projeto aqui ou nem sabia? Nem sabia. Não sabia de nada, né? Eu não sabia de paradeza aqui. Que nada, tava com escuta. É, porque ele veio de manhã aqui. Você veio de manhã, né? Ele combinou comigo, mas aí eu ia vir meio-dia, cheguei até um pouquinho mais tarde. Mas você não sabia de nada desse projeto. Hoje é a primeira gravação disso aqui, tá? Aí você apareceu do nada. Eu achei até... Eu achei legal. Fez teste ride. Teste ride na moto dele. É, fez teste ride. É assim, faz teste ride, né? Que o Max compra. No alemão. Você andou na dele? É que a dele ainda tá vindo em nada, né? E aí ele falou, né? A gente quer que eu vendei a sua pra mim. Antes ele não queria. Agora ele quer que eu vende a minha pra ele. Mais um vendido aí. Mais um. Temos mais um aí. Mas e aí, cara? Recomendações finais aí pra essa galera que tá vendo a gente, tá vendo você. Sei que não é desse meio, mas tamo aqui, né? Gente, dá um papo aí. Agradeço a oportunidade de aparecer aqui primeiro. Ah, é famoso, caramba. Vamos lá, cara. Famoso Net House. Famoso quem? Net House. Boa, garoto. Falei, seja lá, tem uns dois anos, né? Lá na Ronda. Eu fiz aquela cena que você ficou emocionado. É verdade, você tem razão. Sete em aso, por favor. Calma, calma. É, que você gritou. Você gritou lá. Pô, mas os caras também pegam umas aí. Mas é isso, cara. A gente não vê hoje a cliente aqui. Ah, diz que veio uma fã aí, né? Eu não posso esperar, Manel. É a Lauriane. Acho que é Lauriane. Salve, do Net House, Lauriane. Veio aqui na Unique hoje. E espero que ela veja. Acho que é Lauriane. Espero não errar o nome, hein, cara. O Leandro falou, meu, eu vim aqui, queria te conhecer. Ela é da Baixada. Queria te conhecer, meu. Pô, marca um dia. Falei, pode marcar. Vem aqui que a gente vem junto. Pô, a prazer é meu. E é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que estão te acompanhando até aqui. Me inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Vai ter conteúdo todo dia desse podcast aqui. A gente vai dividir os vídeos aí. Vai ser top. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. E o projeto pra agora é sempre fazer isso aqui. Os vlogs, os motovlogs não vão se acabar. Mas eu vou focar mais nisso aqui porque eu acho que isso é legal. Três anos fazendo o motovlog. Fazer um conteúdo agora sim é diferente. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Espero que vocês gostem também. Se inscreve no canal. Adiciona a rede social de todo mundo aqui porque é legal acompanhar o dia a dia. O Instagram da Unique tá bombando já. Outra vez que eu vi tava com 7 mil. A gente tá com mais de 11 mil já de seguidores. Lógico, vai ter na descrição todos esses detalhes aí. É, vou deixar na descrição. Só clicar e se inscrever. E é isso. Agradecer a todos vocês. Obrigado. Um beijo. No Douro. E é isso, galera. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Não, mano. Pera aí. Antes de acabar. Por que cebola? A última pergunta. Então, mano. O cara causa. Vai ter que contar. Agora vai ter que contar. Conta resumidamente rápido. Não é bem assim contar rápido, mano. A gente foi pro Rio do Rastro. Ai, caralho. O cara ficou causando. Quis arrumar treta comigo no mercado. Quis arrumar treta comigo no mercado. Já chegamos de ovo virado lá na casa. Eu e o Léo produzindo molho. Metendo quantas cebolas lá no molho? Ai, começamos a abrir as parafernália lá da casa que a gente alugou. Foi uma. Ai, o Léo. Poxa, não vai picar. Pessoal, eu não como cebola. De forma alguma eu como cebola. Ai, o cara fez um negócio lá. Diz que colocou sete cebolas. Ai, calma. Tava com bronca do cara. O cara. Não, nós tava tretado. Tava milhão. Tava milhão. Tava tretado. Tava tretado. Tava tretado. Tava tretado. Não tem que falar. Tava tretado. O negócio acende. Viagem longa dá essas tretas. É, acendeu. Aí vai daqui, vai de lá. Eu e o Léo produzindo molho. Primeira foi na regra. Segunda foi na regra. Terceira eu vi ele falando ali. Falei, ele vai comer essa porra, velho. Pau. Tava puto, amigo. Três, quatro. Mandei liquidificador, molho e azeite. O que tinha no armário, joguei. Virou o molho da NASA. Virou o molho da NASA. Fizemos um frango top lá. O Miska deixou de molho. A gente foi pros rolê. Vamos conhecer a serra. Vamos conhecer aonde. Deixou maturando. O cara fala que não comeu. Ó. Lambinhos deles. É que o frango eu não comi. Come cebola, né? O que ele não come, até a coxinha do restaurante. Ele chegou pro cara, olha. Eu morro, eu morro, pessoal. Se eu comer cebola, eu morro, tá? Eu não vou comer cebola. Aí o cara me liga, ele manda uns áudios. Ô cebola, eu te juro, eu posso pegar o... É que meu celular tá gravando agora. Eu tô gravando com o iPhone aqui. Ele manda uns áudios do nada de manhã. Ô cebola, chegou a peça tal da... Chegou o frente de acionamento da X-Max. Tá bom, já sei, já acostumei, né? Aí as pessoas ficam... Eu tava no grupo do R3, cara. Tinha lá o Guilherme, o cara do nada. Ele falou assim, e aí cebola? Falei, como assim, mano? Da onde você veio isso aí? Nem conheço o cara. Eu nunca vi o cara na minha vida. O cara já mandou um cebola. Ah, eu te acompanho no YouTube. Falei, ah, tudo bem, mano. No YouTube não tem essa coisa de cebola. Da onde vocês... Isso é coisa do chumbo. Ele ficou meses... Cara, da onde é... Ô cebola. E mandava foto de cebola. Falei, mano, aonde você conhece isso aí? Quem te falou isso aí, cara? Alguém incomum, né, meu? Aí deu papo. Depois de um ano ele deu papo. Ah, já fui na Unique. Já peguei sua capivara. Sei que você gosta de cebola. Aí ficou cebola. Só que é só ele que me chama assim. Você quer me oferecer pra comer alguma coisa? Sem cebola, tá? Ele gosta, ele curte. Duas coisas ruins. Se lambe. Mas isso aí foi pra acabar, galera. Valeu. É, os caras ficam dando resenha aqui, mas é isso. Com Deus fui. Chega. Que top, velho. Valeu, chumbo. É louco, mano. Que top demais, cara. Mas já vai bombar. Escorrendo vai bombar. Hã?